Capítulos 1 a 5 de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Gênesis, capítulos 1 a 5. Capítulo 1 No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra estava vasta e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e entre as trevas. E Deus chamou a luz, dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e faça separação entre águas e águas. E fez Deus um firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e entre as águas que estavam sobre o firmamento. E foi assim, e Deus chamou o firmamento céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu em um lugar, e apareça a seca. E foi assim, e chamou Deus a seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e Deus viu que era bom. E Deus disse, a terra produz a erva verde, erva que dê semente, árvores frutuosas, que dêem fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nelas sobre a terra. E foi assim. E a terra produziu erva verde, erva que dá semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente nelas está, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E Deus disse, haja luminárias no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e entre a noite. E sejam por sinais, e por tempos determinados, e por dias, e por anos. E sejam por luminárias no firmamento do céu, para alumiar a terra. E foi assim. E fez Deus as duas luminárias grandes, a luminária grande, para assenhorear no dia, e a luminária pequena, para assenhorear na noite, e as estrelas. E Deus as pôs no firmamento do céu, para alumiar a terra, e para assenhorear no dia e na noite, e para fazer separação entre a luz e entre as trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quatro. E Deus disse, produzam as águas abundantemente, réptil de alma vivente, e voem as aves sobre a face do firmamento do céu. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma viva, que as águas abundantemente produziram, segundo suas espécies, e toda a ave de asas, segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus as abençoou, dizendo, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E Deus disse, produza à terra alma vivente, segundo sua espécie, gado e reptis, e bestas feras da terra, segundo suas espécies. E foi assim. E fez Deus as bestas feras da terra, segundo suas espécies, e o gado, segundo sua espécie, e todo o reptil da terra, segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e senhoreie sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. E sobre todo o reptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitando-a. E senhoriai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse-lhes, eis aqui, vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente, será-vos para a comida. E a todo animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo reptil da terra, em que há a alma vivente, toda a verdura de erva para a comida será. E foi assim. E viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom. E foi a tarde, e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2 E foram acabados os céus, e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, repousou ao sétimo dia de toda a sua obra, que havia concluído. E bem disse Deus ao dia sétimo, e o santificou, porque nele repousou de toda a sua obra, que Deus criara para fazer. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que Jeová, Deus, fez a terra e o céu. E toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque Jeová Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Porém, um vapor subia da terra, e regava toda a face da terra. E formara Jeová Deus ao homem do pó da terra, e soprara em seus narizes o fôlego da vida, e foi feito o homem em alma vivente. E Jeová Deus plantara uma horta em Éden, a banda do oriente, e pôs ali ao homem que formara. E Jeová Deus fez brotar da terra várias árvores, desejáveis à vista, e boas para comida. E a árvore da vida, no meio da horta, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio de Éden, para regar a horta, e dali se repartia em quatro cabeças. O nome do primeiro é Pison, este rodeia toda a terra de Avila, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom, ali Abdelion, e a pedra Chorran. E o nome do segundo rio é Girom, este rodeia toda a terra Cush. E o nome do terceiro rio é Ridekel, que vai para a banda do oriente de Assíria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou Jeová Deus ao homem, e o pôs na horta de Éden, para lavrar e aguardar. E mandou Jeová Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore da horta, comendo, comerás. Porém, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, Porque no dia em que dela comeres, de morte morrerás. E Jeová Deus disse, Não é bem que o homem esteja só. Fariei uma adjutora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, Jeová Deus formado da terra, todo o animal do campo, E toda a ave do céu, Os trouxe a Adão, para ver como lhes chamaria. E que como Adão a toda alma vivente chamasse, Isso seria seu nome. E pôs Adão os nomes a todo gado, e as aves do céu, E a todo animal do campo. Mas para o homem, não se achava adjutor que estivesse como diante dele. Então, Jeová Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, E adormeceu. E tomou uma de suas costelas, E cerrou carne em seu lugar. E Jeová Deus edificou a costela que tomou de Adão em mulher, E trouxe-a a Adão. E disse Adão, Esta agora é osso de meus ossos, E carne de minha carne. Esta será chamada varoa, Porque do varão foi tomada. Portanto, Deixará o varão a seu pai e a sua mãe, E apegar-se-á a sua mulher, E serão em uma carne. E ambos estavam luz, Adão e sua mulher, E não se envergonhavam. Capítulo 3 Ora, a serpente era mais astuta, Que todos os animais do campo, Que Jeová Deus tinha feito. E esta disse a mulher, É também assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore desta horta? E a mulher disse a serpente, Do fruto de toda a árvore desta horta, Comeremos. Mas do fruto da árvore, Que está no meio da horta, Disse Deus, Não comereis dele, Nem tocareis nele, Para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, De morte não morrereis, Porque Deus sabe, Que no dia em que comer, Diz dele, Se abrirão vossos olhos, E sereis como Deus, Sabendo o bem e o mal. E viu a mulher, Que aquela árvore, Era boa para comer, E um prazer aos olhos, E árvore desejável, Para dar entendimento, Pelo que tomou de seu fruto, E comeu, E deu também a seu marido, E comeu com ela. E assim foram abertos, Os olhos deles ambos, E conheceram que estavam nus, E cozeram folhas de figueira, E fizeram para si avantais. E ouviram a voz de Jeová Deus, Que passeava na horta, Ao ar do dia, E escondeu-se Adão e sua mulher, De diante da face de Jeová Deus, No meio das árvores da horta. E chamou Jeová Deus a Adão, E disse-lhe, Onde estás tu? E ele disse, Ouvi tua voz na horta, E temi, Porque estou nu, E escondi-me. E disse, Quem te ensinou que estavas nu? Tens comido da árvore, De que te mandei, Que não comeses dela? Então disse Adão, A mulher que me deste, Ela me deu da árvore, E comi. E disse Jeová Deus a mulher, Por que isto fizeste? E disse a mulher, A serpente me enganou, E comi. E Jeová Deus disse a serpente, Por quanto fizeste isto, Maldita serás, Mais que toda besta, E mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, E pó comerás, Todos os dias de tua vida. E porei inimizade entre ti, E entre a mulher, E entre tua semente, E entre tua semente. Esta te ferirá a cabeça, E tu lhe ferirás os calcanhares. E a mulher disse, Multiplicando, Multiplicarei tua dor, E tua premidão. Com dor parirás filhos, E a teu marido será teu desejo, E ele se ensinhoriará de ti. E Adão disse, Por quanto deste ouvidos a voz de tua mulher, E comeste da árvore, De que te mandei, Dizendo, Não comerás dela? Maldito seja a terra por amor de ti. Com dor comerás dela, Todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos te produzirá, E comerás a erva do campo. No suor de teu rosto comerás teu pão, Até que te tornes a terra, Porque dela tomado foste, Por quanto pó és, E em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, Porque ela era mãe de todos os viventes. E fez Jeová a Deus, A Adão e a sua mulher, Vestidos de peles, E vestiu-os. E então disse Jeová a Deus, Eis que o homem é comum de nós, Sabendo o bem e o mal. Ora, Pois para que não estenda a sua mão, E tome também da árvore da vida, E coma, E viva eternamente, Jeová Deus o mandou fora da horta de Éden, Para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, Pôs querubins ao oriente da horta de Éden, E a chama da espada que andava ao redor, Para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4 E conheceu Adão a Eva, Sua mulher, E ela concebeu e pariu a Caim, E disse, Alcancei ao varão de Jeová, E pariu mais a seu irmão, Abel, E Abel foi pastor de ovelhas, E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu a cabo de dias, Que Caim trouxe do fruto da terra, Uma oferta a Jeová, E Abel também trouxe dos primogênitos, De suas ovelhas, E de sua gordura, E atentou Jeová para Abel, E para a sua oferta, Mas para Caim, E para a sua oferta, Não atentou, E assanhou-se Caim em grande maneira, Assim que caíram-lhe suas faces. E Jeová disse a Caim, Por que te assanhaste, E por que te caíram tuas faces? Não haverá exaltação, Se bem fizeres? E se não fizeres bem, O pecado está deitando a porta, Cujo desejo é para ti, E dele te ensenhorearás. E falou Caim com seu irmão Abel, E aconteceu que, Estando eles no campo, Se levantou Caim contra seu irmão Abel, E matou-o. E disse Jeová a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, Não sei, Sou eu guardador de meu irmão? E disse Deus, Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão, Clama a mim da terra, E agora, Maldito sejas tu da terra, Que abriu sua boca, Para receber o sangue de teu irmão, De tua mão. Quando lavrares a terra, Não te dará mais sua força, Vagabundo e forasteiro, Serás na terra. E então disse Caim a Jeová, Maior é minha maldade, Que se perdoe. Eis que hoje me lanças da face da terra, E de tua face me esconderei, E serei vagabundo, E forasteiro na terra, E será que todo aquele que me achar, Me matará. Porém, Jeová lhe disse, Portanto, Qualquer que matara Caim, Sete vezes será castigado, E pôs Jeová um sinal em Caim, Para que não o ferisse, Qualquer que o achasse. E saiu Caim, De diante da face de Jeová, E habitou na terra de Nod, Da banda do oriente de Éden. E conheceu Caim, A sua mulher, E concebeu, E pariu, A Anóquia, E edificou uma cidade, E chamou o nome da cidade, Do nome de seu filho, A Anóquia. E a Anóquia nasceu Irade, E Irade gerou a Mecujael, E Mecujael gerou a Metuzael, E Metuzael gerou a Lameque, E tomou Lameque para si duas mulheres, O nome da uma era Ada, E o nome da outra Zila, E pariu Ada a Jabal, Este foi o pai, Dos que habitavam em tendas, E tinham gados, E o nome de seu irmão era Jubal, Este foi o pai, De todos os que tratam Arpa e órgão. E Zila também pariu A Tubalcaim, Um mestre de toda obra De metal e de ferro. E a irmã de Tubalcaim Foi na ama. E disse Lameque A suas mulheres, Ada e Zila, Ouvi minha voz, Voz, mulheres de Lameque, Escutai meu dito, Que um varão tenho matado Por minha ferida, E um mancebo Por meu vergão, Porque sete vezes Caim será vingado, Mas Lameque, Setenta vezes sete. E tornou Adão A conhecer a sua mulher, E pariu um filho, E chamou seu nome Sete, Porque disse, Deus me deu outra semente Por Abel, Porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo, Também nasceu um filho, E chamou seu nome Enos. Então, Se começou a invocar O nome de Jeová. Capítulo 5 Este é o livro Das descendências de Adão. No dia em que Deus criou um homem, A semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, E abençoou-os, E chamou seu nome Homem, No dia em que foram criados. E viveu Adão cento e trinta anos, E gerou um filho a sua semelhança, Conforme a sua imagem, E chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, Depois que gerou a Sete, Oitocentos anos, E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, Novecentos e trinta anos, E morreu. E viveu Sete, Cento e cinco anos, E gerou Aenos. E viveu Sete, Depois que gerou Aenos, Oitocentos e sete anos, E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, Novecentos e doze anos, E morreu. E viveu Enos, Noventa anos, E gerou Akenã. E viveu Enos, Depois que gerou Akenã, Oitocentos e quinze anos, E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, Novecentos e cinco anos, E morreu. E viveu Enos, E sete anos, E gerou Amarala Leel. E viveu Enos, Depois que gerou Amarala Leel, Oitocentos e quarenta anos, E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, Novecentos e dez anos, E morreu. E viveu Amarala Leel, Sessenta e cinco anos, E gerou Ajaré. E viveu Amarala Leel, Depois que gerou Ajaré, Oitocentos e trinta anos, E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Amarala Leel, Oitocentos e noventa e cinco anos, E morreu. E viveu Jared, Cento e sessenta e dois anos, E gerou Aenoque. E viveu Jared, Depois que gerou Aenoque, Oitocentos anos, E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared, Novecentos e sessenta e dois anos, E morreu. E viveu Aenoque, Sessenta e cinco anos, E gerou Ametusalá. E andou Aenoque com Deus, Depois que gerou Ametusalá, Trezentos anos, E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Aenoque, Trezentos e sessenta e cinco anos. E andou Aenoque com Deus, E não estava mais, Porquanto Deus o levou. E viveu Metusalá, Cento e oitenta e sete anos, E gerou Aenoque. E viveu Metusalá, Depois que gerou Aenoque, Setecentos e oitenta e dois anos, E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalá, Novecentos e sessenta e nove anos, E morreu. E viveu Lameque, Cento e oitenta e dois anos, E gerou um filho. E chamou seu nome Noá, Dizendo, Este nos consolará, Acerca de nossas obras, E do trabalho de nossas mãos, Por amor da terra, Que Jeová amaldiçoou. E viveu Lameque, Depois que gerou Aenoque, Quinhentos e noventa e cinco anos, E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque, Setecentos e setenta e sete anos, E morreu. E era Noá, De idade de quinhentos anos, E gerou Noá, Assem, Shã e Jafete. Fim dos capítulos 1 a 5 Capítulos 6 a 10 De Gênesis Da Bíblia Sagrada Traduzida por João Ferreira de Almeida Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, Ou para ser um voluntário, Por favor visite LibriVox.org A Bíblia Sagrada Traduzida por João Ferreira de Almeida Gênesis Capítulos 6 a 10 Capítulo 6 E aconteceu, Que como os homens se começaram a multiplicar sobre a terra, Eles nasceram filhas, Viram os filhos de Deus, Que as filhas dos homens eram fermosas, E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse Jeová, Não contenderá meu espírito eternamente com o homem, Porque ele é carne, Porém seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, E também depois, Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, E delas geraram filhos, Estes são os valentes, Que desde a antiguidade foram varões de fama. E viu Jeová que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, E que todo o fingimento dos pensamentos de seu coração, Somente era mal em todo o tempo. Então se arrependeu Jeová, De haver feito ao homem sobre a terra, E pesou-lhe em seu coração. E disse Jeová, Destruirei ao homem que tenho criado, De sobre a face da terra, Desde o homem até o animal, Até o reptil, E até a ave do céu, Porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noá achou graça nos olhos de Jeová. Estas são as gerações de Noá. Noá era varão justo e reto em suas gerações. Noá andava com Deus. E gerou Noá três filhos, Asem, Cham e Jafete. Porém a terra estava corrompida diante da face de Deus, E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, E eis que estava corrompida, Porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noá, O fim de toda a carne é vindo diante de minha face, Porque a terra está cheia de violência por eles, E eis que os disfarei com a terra. Faz-se para ti uma arca, De madeira de gofér, Com apartamentos farás a arca, E a betumarás por dentro e por fora, Com betume. E desta maneira a farás, De trezentos côvados, A compridão da arca, E de cinquenta côvados, Sua largura, E de trinta côvados, Sua altura. Uma janela farás na arca, E um côvado da banda de riba a acabarás, E a porta da arca porás a sua elharga, E farás-lhe sobrados baixos, Segundos e terceiros. Porque eu, Eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, Para desfazer toda a carne, Em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que houver na terra, Expirará. Porém contigo, Estabelecerei meu conserto, E entrarás na arca, Tu e teus filhos, E tua mulher, E as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, De toda a carne, Dous de cada um, Me terás na arca, Para contigo em vida os conservar, Macho e fêmea serão. Das aves, Segundo sua espécie, E das bestas, Segundo sua espécie, De todo o reptil da terra, Segundo sua espécie, Dous de cada um, Virão a ti, Para os conservar em vida. E tu toma para ti, De toda a comida que se come, E a ti a junta, Para que seja por mantimento, Para ti e para eles. E fez Noá assim, Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, Assim fez. Capítulo 7 Depois disse Jeová a Noá, Entra tu e toda a tua casa na arca, Porque te hei visto justo, Diante de minha face nesta geração. De todo animal limpo, Tomarás para ti, De sete em sete, Macho e sua fêmea. Mas de animais que não são limpos, Dous, Macho e sua fêmea. Também das aves do céu, De sete em sete, Macho e fêmea, Para guardar em vida a semente, Sobre a face da toda a terra. Porque passados ainda sete dias, Farei chover sobre a terra, Quarenta dias e quarenta noites, E disfarei toda a sustância, Que fiz de sobre a face da terra. E fez Noá, Conforme a tudo que Jeová lhe mandara. E era Noá de idade, De seiscentos anos, Quando o dilúvio das águas Veio sobre a terra. E entrou Noá e seus filhos, E sua mulher, E as mulheres de seus filhos, Com ele na arca, Por via das águas do dilúvio. Dos animais limpos, E dos animais que não eram limpos, E das aves e de todo o reptil Sobre a terra, Entraram de dois em dois, A Noá na arca, Macho e fêmea, Como Deus mandara a Noá. E aconteceu que as águas do dilúvio, Ao sétimo dia, Vieram sobre a terra. No ano de seiscentos da vida de Noá, No mês segundo, Aos dez e sete dias do mês, Naquele mesmo dia, Se romperam todas as fontes Do grande abismo, E as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra, Quarenta dias, E quarenta noites. E no mesmo dia, Entrou Noá e Sem, E Shã e Jafete, Os filhos de Noá, Como também a mulher de Noá, E as três mulheres de seus filhos, Com ele na arca. Eles, e todo animal segundo sua espécie, E toda reis de gado segundo sua espécie, E todo reptil que anda de peitos sobre a terra, Segundo sua espécie, E toda ave segundo sua espécie, Todo pássaro, De toda sorte de asas, E de toda carne em que havia espírito de vida, Entraram de dois em dois a Noá na arca. E os que vinham, Macho e fêmea, De toda a carne vinham, Como Deus lhes tinha mandado. E Jeová cerrou atrás dele. E estava o dilúvio, Quarenta dias sobre a terra, E multiplicaram-se as águas, E levantaram a arca, De maneira que se levantou sobre a terra, E prevaleceram as águas, E se multiplicaram grandemente sobre a terra, E andava a arca sobre as águas, E as águas prevaleceram grandissimamente sobre a terra, De maneira que todas as mais altas montanhas, Que debaixo de todo o céu havia, Foram cobertas. Quinze côvados arriba prevaleceram as águas, E os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, De ave e de rezes, E de bestas feras, E de todo reptil que andava de peitos sobre a terra, E todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito da vida em seus narizes, Tudo que havia na seca, morreu. Assim foi desfeita toda a sustância que havia sobre a face da terra, Desde o homem até o animal, Até o reptil, E até a ave do céu. E foram desfeitos da terra. E ficou somente Noá, E o que com ele na arca estava. E prevaleceram as águas sobre a terra, Cento e cinquenta dias. Capítulo 8 E lembrou-se Deus de Noá, E de todo animal, E de toda reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, E quietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, E as janelas do céu, E a chuva do céu deteve-se. E tornaram-se as águas de sobre a terra, Indo e tornando. E as águas desfaleceram, A cabo de cento e cinquenta dias. E repousou a arca, No sétimo mês, Aos dez e sete dias do mês, Sobre os montes de Ararat. E foram as águas, Indo e minguando, Até o mês décimo. No décimo mês, Ao primeiro dia do mês, Apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que a cabo de quarenta dias, Abriu Noá a janela da arca, Que feito tinha. E enviou fora ao corvo, O qual saiu, saindo e tornando, Até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois enviou de si fora a pomba, Para ver se as águas se haviam aliviado de sobre a terra. Porém não achou a pomba repouso para a planta de seu pé, E tornou-se a ele a arca, Porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra, E estendeu sua mão, E tomou-a, E meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros sete dias, E tornou-a enviar a pomba fora da arca. E a pomba tornou-a ele a hora da tarde, E eis uma folha de oliveira tomada em seu bico, E entendeu Noá que as águas se haviam aliviado de sobre a terra. Então esperou ainda outros sete dias, E enviou fora a pomba, Porém não tornou mais a ele. E aconteceu, Que no ano de 601, No mês primeiro, Ao primeiro dia do mês, Se secaram as águas de sobre a terra. Então tirou Noá a coberta da arca, E olhou, E eis que a face da terra estava enxuta, E no mês segundo, Aos vinte e sete dias do mês, Se secou a terra. Então falou Deus a Noá, Dizendo, Sai da arca, Tu e tua mulher e teus filhos, E as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, De toda a carne, De ave, De reis, E de todo o reptil que anda de peito sobre a terra, Tira contigo, E povoem abundantemente a terra, E frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Então saiu Noá e seus filhos e sua mulher, E as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, Todo reptil, E toda a ave, Tudo que se move sobre a terra, Segundo seus gêneros, Saíram da arca. E edificou Noá a Jeová um altar, E tomou de todo animal limpo, E de toda a ave limpa, E ofereceu holocaustos sobre o altar. E cheirou Jeová aquele suave cheiro, E disse Jeová em seu coração, Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, Porquanto o fingimento do coração do homem, É mão desde sua meninice. E não tornarei mais a ferir todo o vivente, Como tenho feito. Por diante, Todos os dias da terra, Sementeira e cega, E frio e calma, E verão e inverno, E dia e noite, Não cessarão. Capítulo 9 E abençoou Deus a Noá e a seus filhos, E disse-lhes, Frutificai e multiplicai, E enchei a terra. E seja vosso temor e vosso pavor, Sobre todo animal da terra, E sobre toda a ave do céu, Tudo que sobre a terra se move, E todos os peixes do mar, Em vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, Que é vivente, Vos seja por mantimento, Tudo vos tenho dado, Como verdura de erva. Porém a carne com sua alma, Isto é, Com seu sangue, Não comereis. E certamente, Requererei a vosso sangue, O sangue de vossas almas. Na mão de todo animal, O requererei, Como também da mão do homem, E da mão do irmão, De cada um, Requererei a alma do homem. Quem derramar sangue do homem, Pelo homem seu sangue será derramado, Porque Deus fez ao homem, Conforme a sua imagem. Mas vós, outros, Frutificai e multiplicai, Povoai abundantemente a terra, E multiplicai-vos nela. Falou mais Deus a Noá, E a seus filhos com ele, Dizendo, Porém eu, Eis que estabeleço meu conserto, Com vós outros, E com vossa semente, Depois de vós. E com toda a alma vivente, Que convosco está, De aves, De rezes, E de todo animal da terra, Convosco, Desde todos que saíram da arca, Até todo animal da terra, E eu convosco, Estabeleço meu conserto, Que não será destruída, Mais toda a carne, Pelas águas do dilúvio, E que não haverá mais dilúvio, Para arruinar a terra. E disse Deus, Este é o sinal do conserto, Que ponho entre mim, E entre vós outros, E entre toda a alma vivente, Que está com vós outros, Em gerações do século. Meu arco, Tenho posto na nuvem, Este será, Por sinal do conserto, Entre mim, E entre a terra, E acontecerá, Que quando eu trouxer nuvens, Sobre a terra, Aparecerá este arco, Nas nuvens, Então me lembrarei, De meu conserto, Que está entre mim, E entre vós outros, E entre toda a alma vivente, De toda a carne, E não serão mais as águas, Por dilúvio, Para destruir toda a carne, E quando estará este arco, Nas nuvens, Eu o verei, Para me lembrar, Do conserto eterno, Entre Deus, E entre toda a alma vivente, De toda a carne, Que está sobre a terra. E disse Deus a Noar, Este é o sinal do conserto, Que tenho estabelecido entre mim, E entre toda a carne, Que está sobre a terra. E os filhos de Noar, Que da arca saíram, Foram Sem, E Shã, E Jafete, E Shã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noar, E destes se povoou toda a terra. Começou Noar a ser lavrador da terra, E plantou uma vinha, E bebeu do vinho, E embebedou-se, E descobriu-se no meio de sua tenda, E viu Shã, O pai de Canaã, A nueza de seu pai, E fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então, Tomou Sem e Jafete uma capa, E puseram-a sobre ambos seus ombros, E, indo virados atrás, Cobriram a nueza de seu pai, E seus rostos eram virados, De maneira que não viram a nueza de seu pai. E despertou Noar de seu vinho, E atentou o que seu filho menor lhe tinha feito, E disse, Maldito seja Canaã, Servo dos servos, Seja a seus irmãos. Disse mais, Bendito seja Jeová, O Deus de Sem, E seja-lhe Canaã por servo. Dilate Deus a Jafete, E habite nas tendas de Sem, E seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noar, Depois do dilúvio, Trezentos e cinquenta anos, E foram todos os dias de Noar, Novecentos e cinquenta anos, E morreu. Capítulo X Estas, pois, São as gerações dos filhos de Noar, Sem, Shã e Jafete, E nasceram-lhes filhos, Depois do dilúvio. Os filhos de Jafete são, Gomer e Magog, E Madae e Javan, E Tubal e Messec, E Tiras. E os filhos de Gomer são, Asquenais e Rifat e Togarma. E os filhos de Javan, São Elisa e Tarsis, Chitim e Donanim. E por estes foram partidas, As ilhas das gentes em suas terras, Cada qual segundo sua língua, Segundo suas famílias, Entre suas gentes. E os filhos de Shã são, Cush e Mitzraim, E Put e Canaã. E os filhos de Cush são, Seba e Avila, E Sabta e Raima e Sabdesha, E os filhos de Raema, São Sheba e Dedan. E Cush gerou a Nimrod, Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador, Diante da face de Jeová, Pelo que se diz, Como Nimrod, Poderoso caçador, Diante da face de Jeová. E o princípio de seu reino, Foi Babel, E Erex, E Acade e Caune, Na terra de Cinear. Desta mesma terra, Saiu Assur, E edificou a Nínive, E a Rehobot, A Ir e a Calá. E a Recém, Entre Nínive e entre Calá, Esta é aquela grande cidade. E Mitzraim, Gerou a Ludim, E a Anamim, E a Lehabim, E a Nafturim, E a Patrocim, E a Cassunuquim, Donde saíram os Filisteus, E a Caftorim. E Canaã gerou a Sidon, Seu primogênito, E a Hete, E ao Jebusi, E ao Emori, E ao Girgassi, E ao Ivi, E ao Irqui, E ao Cini, E ao Arvadí, E ao Zemari, E ao Ramati, E depois se espargiram As famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus, Desde Sidon, Indo a Gerar até Gaza, Indo a Sodoma, E Gomorra, E a Adama, E Zeboim, Até Laza. Estes são os filhos de Shã, Segundo suas famílias, Segundo suas línguas, Em suas terras, Em suas gentes. E a Sem nascerão filhos, E ele é o pai de todos os filhos de Heber, O irmão de Jafete, o maior. E os filhos de Sem são, Elã, e Assur, E Arfachade, E Lude, e Arã. E os filhos de Arã são, Us, e Hu, e Geter, e mais. E Arfachade gerou a Selá, E Selá gerou a Heber. E a Heber nasceram dois filhos, O nome de um foi Peleg, Porquanto em seus dias, Se repartiu a terra, E o nome de seu irmão, Joctã. E Joctã gerou a Almodade, E a Selef, E a Azarmavet, E a Jará, E a Adorã, E a Uzal, E a Dicla, E a Obau, E a Abimael, E a Sheba, E a Ofir, E a Avila, E a Jobab. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi sua habitação desde Mesca, Indo para Cefar, Montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, Segundo suas famílias, Segundo suas línguas, Em suas terras, Em suas gentes. Estas são as famílias, Dos filhos de Noá, Segundo suas gerações, Em suas gentes. E destes foram divididas as gentes, Na terra, Depois do dilúvio. Fim dos capítulos 6 a 10 Capítulos 11 a 15 De Gênesis, Da Bíblia Sagrada, Traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 11 E era toda a terra De uma mesma língua E de umas mesmas palavras. E aconteceu, Que partindo-se eles do Oriente, Acharam um vale Na terra de Cinear, E habitaram ali. E disse o varão A seu companheiro, Eia, Façamos ladrilhos, E bem os queimemos. E foi-lhes o ladrilho por pedra, E o betume por cal. E disseram, Eia, Edifiquemos nós Uma cidade E uma torre, Cujo cume Toque no céu, E façamos nós nome, Para que por ventura Não sejamos dissipados Sobre a face De toda a terra. Então desceu Jeová, Para ver a cidade E a torre Que os filhos dos homens Edificaram. E disse Jeová, Eis que o povo é um, E todos têm uma mesma língua, E isto é o que começam a fazer. Mas agora, Não será cortado lhes tudo O que intentaram a fazer? Eia, Descendamos e confundamos ali Sua língua, Para que não entenda o varão A língua de seu companheiro. E Jeová os espargiu dali Sobre a face De toda a terra, E cessaram De edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, Porquanto ali confundiu Jeová A língua de toda a terra, E dali os espargiu Jeová Sobre a face De toda a terra. Estas são As gerações de cem. Cem foi de idade De cem anos E gerou a Arfachade Dous anos depois Do dilúvio. E viveu cem Depois que gerou A Arfachade Quinhentos anos E gerou filhos e filhas. E viveu Arfachade Trinta e cinco anos E gerou a Sela E viveu Arfachade Depois que gerou A Sela Quatrocentos e três anos E gerou filhos e filhas. E viveu Sela Trinta anos E gerou A Heber E viveu Sela Depois que gerou A Heber Quatrocentos e três anos E gerou Filhos e filhas. E viveu A Heber Trinta e quatro anos E gerou A Peleg E viveu A Heber Depouso que gerou A Peleg quatrocentos e trinta anos e gerou filhos e filhas e viveu peleg trinta anos e gerou a reú e viveu peleg depois que gerou a reú duzentos e nove anos e gerou filhos e filhas e viveu reú trinta e dois e gerou a serug e viveu reú depois que gerou a serug duzentos e sete anos e gerou filhos e filhas e viveu serug trinta anos e gerou a naor e viveu serug depois que gerou a naor duzentos anos e gerou filhos e filhas e viveu naor vinte e nove anos e gerou a terá e viveu naor depois que gerou a terá cento e dezenove anos e gerou filhos e filhas e viveu terá setenta anos e gerou a abraão a naor e a aram e estas são as gerações de terá terá gerou a abram a naor e a aram e aram gerou a lote e morreu aram diante da face de seu pai terá na terra de seu nascimento em ur dos caldeus e tomaram abram e naor mulheres para si o nome da mulher de abram era sarai e o nome da mulher de naor era milca filha de aram pai de milca e pai de gisca e sarai foi estéril e não tinha filhos e tomou terá a abram seu filho e a lote filho de aram filho de seu filho e a sarai sua nora mulher de seu filho abram e saiu com eles de ur dos caldeus para ir a terra de canaã e vieram até aram e habitaram ali e foram os dias de terá duzentos e cinco anos e morreu terá em aram capítulo xii ora jeová havia dito a abraão saíte de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far te ei em grande gente e abençoar te ei e engrandecerei teu nome e tu se é benção e abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as gerações da terra e partiu-se abram como jeová lhe tinha dito e partiu lote com ele e era abram de idade de setenta e cinco anos quando de aram saiu e tomou abram a sarai sua mulher e a lote filho de seu irmão e toda sua fazenda que haviam aquerido e as almas que alcançaram em aram e saíram-se para irem à terra de canaã e vieram à terra de canaã e passou abram por aquela terra até o lugar de sicém até o carvalhal de moré e estavam então os cananeus na terra e apareceu jeová a abram e disse a tua semente darei a esta terra então edificou ali um altar a jeová que lhe aparecera e moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de betel e armava sua tenda e era betel ao ocidente e ai ao oriente e edificou ali um altar a jeová invocando o nome de jeová depois partiu-se abram dali andando e caminhando para a banda do sul e havia fome naquela terra e descendeu abram ao egito para peregrinar ali porquanto a fome havia grave na terra e aconteceu que chegando ele para entrar em egito disse a sarai sua mulher ora bem sei que és mulher formosa de vista e será que quando os egípcios te virem dirão esta é sua mulher e matar-me-ão e te guardarão em vida dize pois que és minha irmã para que eu haja bem por tua causa e viva minha alma por amor de ti e aconteceu que entrando abram em egito viram os egípcios a esta mulher que era mui formosa e vendo a ela os príncipes de faraó gabaram adiante de faraó e foi a mulher tomada para a casa de faraó e fez bem a abram por amor dela e teve ovelhas e vacas e asnos e servos e servas e asnas e camelos e feriu jeová a faraó com grandes pragas também a sua casa por causa de sarai mulher de abram então chamou o faraó a abram e disse que é isto que me fizeste porquê não me notificaste que ela era tua mulher porquê disseste minha irmã é de maneira que a houvera tomado por mulher agora pois eis aqui tua mulher toma-a e vai-te e mandou faraó com ele varões e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha capítulo xiii assim subiu abram de egito para a banda do sul ele e sua mulher e tudo o que tinha e com ele lote e ia abram carregado muito com gado com prata e com ouro e foi por suas jornadas da banda do sul até betel até o lugar aonde no princípio estivera sua tenda entre betel e hai até o lugar do altar que dantes ali tinha feito e invocou lá abram o nome de jeová e também lote que ia com abram tinha ovelhas e vacas e tendas e não os suportava a terra para habitarem juntos porquanto sua fazenda era muita de maneira que não podiam habitar juntos e houve contenda entre os pastores do gado de abram e entre os pastores do gado de lote habitavam também então os cananeus e os fareseus naquela terra e disse abram a lote ora não haja porfia entre mim e entre ti e entre meus pastores e entre teus pastores porque varões irmãos somos não está toda a terra diante de tua face eia pois aparta-te de mim se escolheres a mão esquerda eu irei para a direita e se a direita escolheres eu irei para a esquerda e levantou lote seus olhos e viu toda a campina do jordão que toda a regava antes que jeová destruíra a sodoma e gomorra era como a horta de jeová como a terra de egito aonde entras em zoar e lote escolheu para si toda a campina do jordão e partiu-se lote para a banda do oriente e apartaram se um do outro habitou pois abram na terra de canaã e lote habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até sodoma e eram os varões de sodoma maus e grandes pecadores contra jeová e disse jeová a abram depois que lote se apartou dele levanta agora teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para todo sempre e porei tua semente como o pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra também tua semente será contada levanta-te vai por esta terra por sua longura e por sua largura porque a ti a darei e abram armava tendas e veio e habitou nos carvalhais de mamre que estão junto a hebron e edificou ali um altar a jeová capítulo xiv e aconteceu nos dias de amrafel rei de cinear de arioque rei de alazar de quedor laomer rei de elã e de tideal rei das gentes que estes fizeram guerra a bera rei de sodoma e a birsa rei de gomorra a sinabe rei de adama e a semeber rei de zeboim e ao rei de bela esta é zoar todos estes se ajuntaram no vale de sidim que é o mar de sal doze anos haviam servido a quedor laomer porém aos treze anos rebelaram-se e aos quatorze anos veio quedor laomer e os reis que estavam com ele e feriram a refaim em asterote carnaim e a zuzim em rã e a emim em chave e criataim e aos oreus em sua montanha de seir até a campina de parã junto ao deserto depois tornaram e vieram a em mispat que é cades e feriram toda a terra dos amalequitas e também ao emorel que habitava em azesom tamar e saiu o rei de sodoma e o rei de gomorra e o rei de adama e o rei de zeboim e o rei de bela esta é zoar e ordenaram batalha contra eles no vale de sidim contra quedor laomer rei de elã e tideal rei das gentes e amrafel rei de cinear e arioque rei de elazar quatro reis contra cinco e o vale de sidim estava cheio de poços de betume e fugiram o rei de sodoma e o de gomorra e caíram ali e os demais fugiram para a montanha e tomaram toda a fazenda de sodoma e de gomorra e todo o seu mantimento e foram-se também tomaram a lote filho do irmão de abram e sua fazenda e foram-se porquanto habitava em sodoma então veio um que escapou e denunciou o a abram o hebreu que habitava nos carvalhaes de mamre no emorel irmão de escol e irmão de aner que eram os confederados de abram ouvindo pois abrão que seu irmão era preso armou a seus criados nascidos em sua casa trezentos e dezoito e perseguiu-os até dan e dividiu-se contra eles de noite ele e seus criados e feriu-os e perseguiu-os até roba que está a mão esquerda de damasco e tornou a trazer toda a fazenda e também a lote seu irmão e tornou a trazer sua fazenda como também as mulheres e o povo e o rei de sodoma saiu-lhe ao encontro depois que tornou de ferir a quedor laomer e aos reis que estavam com ele até o vale de chave que é o vale del rei e melquisedeque rei de salém trouxe pão e vinho e era este sacerdote de deus altíssimo e abençoou-o e disse bendito seja abrão de deus altíssimo possessor do céu e da terra e bendito seja o deus altíssimo que entregou teus inimigos em tua mão e deu-lhe os dízimos de tudo e o rei de sodoma disse a abrão dá-me as almas e a fazenda toma para ti porém abrão disse ao rei de sodoma levantei minha mão a jeová o deus altíssimo possessor do céu e da terra se desde um fio até a correia de um sapato ou cousa alguma tomar de tudo que é teu para que não digas eu enriqueci a abrão fora somente do que os mancebos comerão e a parte dos varões que comigo foram haner escol e mamre estes tomem sua parte capítulo 15 depois dessas coisas foi a palavra de jeová a abrão em visão dizendo não temas abrão eu sou teu escudo teu grandíssimo galardão então disse abrão senhor jeová que me has de dar pois ando sem filhos e o mordomo de minha casa é o damasceno eliezer disse mais abrão eis que me não tens dado semente e eis o filho de minha casa será meu herdeiro e eis que foi a palavra de jeová a ele dizendo este não será teu herdeiro mas aquele que sair de tuas entranhas este será teu herdeiro então o levou fora e disse olha agora para o céu e conta as estrelas se as podes contar e disse-lhe assim será a tua semente e creu ele em jeová e contou-lhe isto por justiça disse-lhe mais eu sou jeová que te tirei de ur dos caldeus para ti dar esta terra para possuí-la em herança e disse ele senhor jeová em que saberei que em herança hei de possuí-la e disse-lhe toma-me uma bezerra de três anos e uma cabra de três anos e um carneiro de três anos e uma rola e um pombinho e trouxe-lhe tudo isto e partiu-o pelo meio e pôs cada parte em fronte da outra mas as aves não partiu e desciam as aves sobre os corpos mortos porém abrão as enxotava e aconteceu que pondo-se sol caiu o sono grave sobre abrão e eis que espanto e grande escuridade caiu sobre ele então disse a abrão saibas de certo que tua semente será peregrina em terra que não é sua e servi-los hão e afligi-los hão quatrocentos anos mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda e tu irás a teus pais em paz em boa velhice serás sepultado e a quarta geração tornará para cá porque ainda não é cumprida a injustiça dos amoreus e aconteceu que posto o sol houve escuridade e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas a metades naquele mesmo dia fez jeová um concerto com abrão dizendo a tua semente tenho dado esta terra desde o rio de egito até o rio grande o rio de eufrates e ao queneu e ao queniceu e ao cadmoneu e ao eteu e ao ferezeu e ao refaim e ao amoreu e ao cananeu e ao girgaceu e ao gebuceu fim dos capítulos onze a quinze capítulos dezesseis a vinte de gênesis da bíblia sagrada traduzido por joão ferreira de almeida esta gravação livre vox está em domínio público capítulo dezesseis e sarai mulher de abrão não lhe paria e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era agar e disse sarai a abrão eis que jeová me tem cerrado que não paro entra pois a minha serva por ventura serei dela edificada e ouviu abrão a voz de sarai assim tomou sarai mulher de abrão a agar egípcia sua serva a cabo de dez anos que abrão habitara na terra de canaã e deu-a por mulher a abrão seu marido e ele entrou a agar e ela concebeu e vendo ela que concebera foi sua senhora desprezível em seus olhos então disse sarai a abrão meu agravo é sobre ti minha serva eu pus em teu regaço vendo ela agora que concebeu sou menosprezada em seus olhos jeová julgue entre mim e entre ti e disse abrão a sarai eis tua serva está em tua mão faze com ela o que bom for em teus olhos e sarai a afligiu e ela fugiu de sua face e o anjo de jeová a achou junto a uma fonte de água no deserto junto a fonte no caminho de sur e disse agar serva de sarai onde vens e para onde vais e ela disse venho fugida da face de sarai minha senhora então lhe disse o anjo de jeová torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos disse-lhe mais o anjo de jeová multiplicando multiplicarei a tua semente de maneira que pela multidão não será contada disse-lhe também o anjo de jeová eis que estás preme e parirás um filho e chamarás seu nome ismael porquanto jeová ouviu tua aflição e ele será homem feroz e sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará diante da face de todos seus irmãos e ela chamou o nome de jeová que com ela falava tu o deus de vista porque disse eu também aqui tenho vista para aquele que me vê por isso se chama aquele poço o poço de lachairoi eis que está entre cades e entre berede e pariu agar a abrão um filho e chamou abrão o nome de seu filho que agar parira ismael e era abrão de idade de 86 anos quando agar a abrão pariu a ismael capítulo 17 sendo pois abrão de idade de 99 anos jeová apareceu a abrão e disse-lhe eu sou o deus todo poderoso anda diante de meu rosto e se sincero e porrei meu conserto entre mim e entre ti e te multiplicarei grandíssimamente então caiu abrão sobre seu rosto e falou deus com ele dizendo quanto a mim eis meu conserto contigo e tu serás por pai da multidão de gentes e não se chamará mais teu nome abrão senão abraão será teu nome porque te tenho posto por pai da multidão de gentes e te farei frutificar grandíssimamente e te porei em gentes e reis sairão de ti e estabelecerei meu conserto entre mim e entre ti e entre tua semente depois de ti em suas gerações por conserto perpétuo para ser a ti por deus e a tua semente depois de ti e darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações toda a terra de canaã em perpétua possessão e ser lisei por deus disse mais deus a abraão tu porém meu conserto guardarás tu e tua semente depois de ti em suas gerações este é meu conserto que guardareis entre mim e entre vós outros e entre tua semente depois de ti que todo macho vos será circuncidado e circuncidareis a carne de vosso prepúcio e isto será por sinal do conserto entre mim e entre vós outros de oito dias pois o filho vos será circuncidado todo macho em vossas gerações o nascido em casa e o comprado por dinheiro de todo estrangeiro que não for de tua semente circuncidando será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro e estará meu conserto em vossa carne por conserto eterno e o macho com prepúcio cuja carne do prepúcio circuncidada não houver aquela alma desarrigada será de seus povos meu conserto quebrantou disse deus mais a abraão não chamarás mais o nome de sarai tua mulher sarai senão sara será seu nome porque eu a hei de abençoar e a ti dela te hei de dar um filho e de tal modo a abençoarei que será por gentes reis dos povos sairão dela então caiu abraão sobre seu rosto e riu-se e disse em seu coração há um homem de cem anos há de nascer um filho e parirá sarai de idade de noventa anos e disse abraão a deus oxalá viva ismael diante de teu rosto e disse deus em verdade sarai tua mulher te parirá um filho e chamarás seu nome isaac e com ele estabelecerei meu conserto por conserto eterno para sua semente depois dele e tocante a ismael te tenho ouvido eis aqui já o tenho abençoado e faloei frutificar e multiplicar grandissimamente doze príncipes gerará e por grande gente o porei porém meu conserto estabelecerei com isaac ao qual sarai te parirá neste mesmo tempo ao ano seguinte e acabou de falar com ele e subiu deus de abraão então tomou abraão a seu filho ismael e a todos os nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro todo macho entre os homens da casa de abraão e circuncidou a carne de seu prepúcio naquele mesmo dia como deus falara com ele e era abraão de idade de noventa e nove anos quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio e ismael seu filho era de idade de treze anos quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio neste mesmo dia foi circuncidado abraão e ismael seu filho e todos os varões de sua casa o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro foram circuncidados com ele capítulo dezoito depois lhe apareceu jeová nos carvalhais de mamre estando ele assentado à porta da tenda encalmando já o dia e levantou seus olhos e olhou e eis três varões estavam em pé em fronte dele e vendo-os correu lhes ao encontro desde a porta da tenda inclinou-se à terra e disse senhor se agora tenho achado graça em teus olhos rogo-te que não passes de teu servo traga-se agora um pouco de água e lavai vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore e trarei um bocado de pão para que esforceis vosso coração depois passareis adiante porquanto por isso passastes até vosso servo e disseram faze como tens dito e apressurou-se abraão para a tenda a sara e disse apressura-te amassa três medidas de flor de farinha e faze bolos e correu abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço que apressurou-se a prepará-la tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e o pôs diante deles e ele estava em pé junto a eles debaixo daquela árvore e comeram e disseram-lhe aonde está sara tua mulher e ele disse eis aqui na tenda e disse tornando tornarei a ti perto deste tempo da vida e eis que sara tua mulher terá um filho e ouvia o sara a porta da tenda que estava atrás dele e eram abraão e sara já velhos e entrados em dias já a sara havia cessado o costume das mulheres assim que riu-se sara entre si dizendo terei ainda deleite depois de haver envelhecido e meu senhor ser já velho e disse jeová a abraão porque riu-se sara dizendo pariria eu ainda havendo já envelhecido haveria cousa alguma difícil a jeová ao tempo determinado tornarei a ti perto deste tempo da vida e sara terá um filho e sara negou dizendo não me ri porquanto temeu e ele disse não senão te riste e levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de sodoma e abraão ia com eles acompanhando-os e disse jeová encobrirei eu a abraão o que faço porque abraão certamente haverá de serem grande e poderosa gente e nele serão benditas todas as gentes da terra porque eu o conheci para que mandasse seus filhos e a sua casa depois de si que guardassem o caminho de jeová para fazer justiça e juízo para que jeová faça vir sobre abraão o que tem falado sobre ele disse mais jeová porquanto o clamor de sodoma e gomorra foi multiplicado e porquanto o seu pecado foi agravado muito descerei agora e verei se segundo o seu clamor que é vindo até mim hajam consumado e se não sabê-lo ei então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se a sodoma mas abraão ficou ainda em pé diante da face de jeová e chegou-se abraão dizendo destruirás também ao justo com o ímpio se porventura estão cinquenta justos na cidade destruí-losás também e não perdoarás ao lugar por amor dos cinquenta justos que estão dentro dela fora de ti que faças tal coisa que mates ao justo com o ímpio que o justo seja como o ímpio fora de ti não faria o juiz de toda a terra juízo então disse jeová se eu em sodoma dentro da cidade achar cinquenta justos perdoarei a todo o lugar por amor deles e respondeu abraão dizendo eis que agora me atrevi a falar ao senhor ainda que sou pó e cinza se porventura faltarem de cinquenta justos cinco destruirás por aqueles cinco toda a cidade e disse não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco e prosseguiu ainda a falar-lhe e disse se porventura acharem-se ali quarenta e disse não o farei por amor de quarenta disse mais ora não se enoje o senhor se eu ainda falar se porventura acharem-se ali quarenta e disse não o farei se achar ali quarenta e disse eis que agora me atrevi a falar ao senhor se porventura acharem-se ali quarenta e disse não a destruirei por amor dos vinte disse mais ora não se enoje o senhor que ainda só esta vez falo se porventura acharem-se ali dez e disse não a destruirei por amor dos dez e foi-se jeová como acabou de falar a abraão e abraão se tornou a seu lugar capítulo xix e vieram os dois anjos a sodoma à tarde e estava lote assentado à porta de sodoma e vendo-os lote levantou-se-lhes ao encontro e inclinou-se com o rosto à terra e disse ora sus senhores meus entrai agora em casa de vosso servo e passai nela a noite e lavai vossos pés e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho e eles disseram não antes na rua passaremos a noite e perfiou com eles muito e vieram com ele e entraram em sua casa e fez-lhes um convite cozendo bolos sem levadura e comeram e antes que se deitassem cercaram os varões daquela cidade à casa os varões de sodoma desde o mais moço até o mais velho todo o povo desde o extremo cabo chamaram a lote e disseram-lhe onde estão os varões que vieram a ti nesta noite tira os fora a nós para que os conheçamos então saiu lote a eles à porta e fechou a porta após si e disse meus irmãos rogo vos que não façais mal vedes aqui duas filhas tenho que ainda não conheceram varão fora vo las tirarei e fazei delas como bom for em vossos olhos somente nada façais a estes varões porque por isso vieram à sombra de meu telhado porém eles disseram chega-te mais para cá mas disseram como peregrino este um veio aqui habitar e seria juiz em tudo agora te faremos mais mal que a eles e apertaram ao varão a lote e chegaram se para arrombar a porta porém aqueles varões estenderam sua mão e fizeram entrar a lote consigo em casa e fecharam a porta e feriram aos varões que estavam à porta da casa com cegueira desde o menor até o maior de maneira que cansaram-se por achar a porta então disseram aqueles varões a lote a quem tens ainda mais aqui genro ou teus filhos ou tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade tira os fora deste lugar porque ímos a destruir este lugar porquanto seu clamor foi feito grande diante da face de jeová e jeová nos enviou a destruí-los então saiu lote e falou aos seus genros os que haviam de tomar suas filhas e disse levantai-vos saí deste lugar porque jeová há de destruir a cidade porém foi tido por zombador nos olhos de seus genros e subindo a alva os anjos apertaram a lote dizendo levanta-te toma tua mulher e tuas duas filhas que a mão estão para que não pereças na injustiça desta cidade porém ele se detinha e aqueles varões lhe pegaram da mão e da mão de sua mulher e da mão de suas duas filhas pela misericórdia de jeová sobre ele e tiraram-no e puseram-no fora da cidade e aconteceu que tirando-os fora disse escapa-te por tua vida e não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina escapa-te na montanha para que não pereças e lote disse-lhes ora não senhor eis que agora teu servo tem achado graça em teus olhos e engrandeceste tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar minha alma em vida porém eu não poderei escapar na montanha para que porventura não se me pegue este mal e morra eis que agora esta cidade está perto para fugir para lá e é pequena ora ali me escaparei não é pequena para que minha alma viva e disse-lhe eis aqui aceitado tenho teu rosto até neste negócio para não transtornar esta cidade de que falaste apressa-te escapa-te a lá porque nada poderei fazer até que não chegues ali por isso se chamou o nome desta cidade de zoar saia o sol sobre a terra quando lote entrou em zoar então fez jeová chover sobre sodoma e sobre gomorra enxofre e fogo de jeová desde o céu e transtornou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e a novidade da terra e olhou sua mulher para trás dele converteu-se em estátua de sal e abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada para aquele lugar onde estivera diante da face de jeová e atentou para sodoma e gomorra e para toda a terra daquela campina e atentou e eis que um fumo subia da terra como o fumo de um forno e aconteceu que destruindo deus as cidades desta campina deus se lembrou de abraão e tirou a lote do meio da destruição transtornando aquelas cidades em que lote habitara e subiu lote de zoar e habitou na montanha e suas duas filhas com ele porque temia de habitar em zoar e habitou em uma caverna ele e suas duas filhas então a primogênita disse a menor nosso pai é já velho e não há varão na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra vem demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele para que em vida conservemos semente de nosso pai e deram de beber vinho a seu pai naquela noite e veio a primogênita e deitou-se com seu pai e não sentiu quando ela se deitou nem quando se levantou e aconteceu ao outro dia que disse a primogênita a menor veis aqui eu já ontem a noite me deitei com meu pai demos-lhe de beber vinho também esta noite e então entra deita-te com ele para que em vida conservemos semente de nosso pai e deram de beber vinho a seu pai também naquela noite e levantou-se a menor e deitou-se com ele e não sentiu quando ela se deitou nem quando se levantou e conceberam as duas filhas de lote de seu pai e pariu a primogênita um filho e chamou seu nome moabe este é o pai dos moabitas até o dia de hoje e a menor também pariu um filho e chamou seu nome bem a mim este é o pai dos filhos de amon até o dia de hoje capítulo 20 e partiu-se abraão dali para a terra do sul e habitou entre cades e entre sur e peregrinou em gerar e disse abraão de sara sua mulher minha irmã é e enviou abimelec rei de gerar e tomou a sara porém deus veio a abimelec em sonhos de noite e disse-lhe eis que morto és por via da mulher que tomaste porque casada é com o marido mas abimelec ainda não era chegado a ela por isso disse senhor matarás também a gente justa não me disse ele mesmo minha irmã é e ela também disse meu irmão é com sinceridade de meu coração e com pureza de minhas mãos tenho feito isto e disse-lhe deus em sonho também eu sei que em sinceridade de teu coração fizeste isto e também eu te tenho impedido de pecar contra mim por isso te não permiti tocar nela agora pois torna a mulher a seu marido porque profeta é e rogará por ti para que vivas porém se não a tornares sabe tu que morrendo morrerás tu e tudo quanto teu for e levantou-se abimelec pela manhã de madrugada e chamou a todos seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos e temeram muito aqueles varões e chamou abimelec a abraão e disse-lhe que nos fizeste e em que peguei eu contra ti que sobre mim e sobre meu reino trouxesses tão grande pecado obras que não são de fazer fizeste comigo disse mais abimelec a abraão que tens visto para fazer tal cousa e disse abraão porque dizia eu certamente não há temor de deus neste lugar assim que me matarão por amor de minha mulher e na verdade também é minha irmã filha de meu pai mas não filha de minha mãe e foi-me por mulher e aconteceu que fazendo-me deus sair vagabundo da casa de meu pai eu lhe disse seja esta tua beneficência que comigo farás em todo lugar onde viermos dize de mim meu irmão é então tomou abimelec ovelhas e vacas e servos e servas e deu-os a abraão e tornou-lhe a sara sua mulher e disse abimelec eis aqui minha terra está diante de tua face habita onde bom for em teus olhos e a sara disse veis aqui dado tenho a teu irmão mil moedas de prata eis que ele te seja por véu de olhos para com todos que contigo estão até para com todos e escaramenta e orou abraão a deus e sarou deus a abimelec e a sua mulher e as suas servas de maneira que pariram porque jeová fechado havia toda a madre da casa de abimelec por causa de sara mulher de abraão capítulo 21 a 25 de gênesis da bíblia sagrada traduzida por joão ferreira de almeida esta gravação livre vox está em domínio público capítulo 21 e jeová visitou a sara como tinha dito e fez jeová a sara como tinha falado e concebeu sara e pariu a abraão um filho em sua velhice ao tempo determinado que deus lhe tinha dito e chamou abraão o nome de seu filho que lhe nascera que sara lhe parira isaque e abraão circuncidou a seu filho isaque filho de oito dias como deus lhe tinha mandado e era abraão de idade de cem anos quando lhe nasceu isaque seu filho e disse sara riso me tem feito deus todo aquele que o ouvir se rirá comigo disse mais quem diria a abraão que sara deu de mamar a filhos porque pariu-lhe um filho em sua velhice e cresceu o filho e foi destetado então abraão fez um grande convite no dia em que isaque foi destetado e viu sara ao filho de agar a egípcia ao qual tinha parido abraão que zombava e disse a abraão deita fora esta serva e a seu filho porque o filho desta serva não herdará com meu filho com isaque e pareceu esta palavra muito má em os olhos de abraão por causa de seu filho porém deus disse a abraão não te pareça mal em teus olhos acerca do moço e acerca de tua serva tudo o que sara te disser ouve sua voz porque em isaque te será chamada semente mas também ao filho desta serva porei em gente porque é tua semente então se levantou abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um frasco de água e deu a agar pondo-o sobre seu ombro também lhe deu ao menino e enviou-a e ela foi-se andando vagabunda no deserto de berceba e consumida a água do frasco lançou ao menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em fronte afastando-se tanto quanto um tiro de arco porque dizia não veja eu morrer ao menino e assentou-se em fronte e levantou sua voz e o chorou e ouviu deus a voz do moço e bradou o anjo de deusa agar desde o céu e disse-lhe que é contigo agar não temas porque deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está ergue-te levanta o moço e pega-lhe pela mão porque o porei em grande gente e abriu-lhe deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o frasco de água e deu de beber ao rapaz e foi deus com o rapaz e cresceu e habitou no deserto e foi tirador de arco e habitou no deserto de parã e sua mãe tomou-lhe mulher da terra de egito e aconteceu naquele mesmo tempo que abimelec e picol cabeça de seu exército falou com abraão dizendo deus é contigo em tudo o que fazes jura-me pois agora aqui por deus se me mentirás a mim ou a meu filho ou a meu neto segundo a beneficência que te fiz me farás a mim e a terra onde peregrinaste e disse abraão eu jurarei porém abraão repreendeu a abimelec por causa de um poço de água que os servos de abimelec por força haviam tomado então disse abimelec eu não sei quem tenha feito esta coisa e também tu me não fizeste saber nem eu ouvi senão hoje e tomou abraão ovelhas e vacas e deu-as a abimelec e fizeram ambos com certo e pôs abraão sete cordeiras da manada à parte e abimelec disse a abraão de que servem aqui estas sete cordeiras que puseste à parte e disse de que tomarás sete cadeiras de minha mão para que seja em testemunho que eu cavei este poço por isso se chamou aquele lugar berceba porquanto ambos juraram ali assim fizeram concerto em berceba depois se levantou abimelec e picol cabeça de seu exército e tornaram-se para a terra dos filisteus e plantou um bosque em berceba e invocou lá o nome de jeová deus eterno e peregrinou abraão muitos dias na terra dos filisteus capítulo xiii e aconteceu depois destas coisas que deus tentou a abraão e disse-lhe abraão e ele disse eis-me aqui e disse toma agora teu filho teu único a quem amas a isaac e vai-te à terra de môria e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi então se levantou abraão pela manhã de madrugada e albardou seu asno e tomou doos de seus moços consigo e a isaac seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi-se ao lugar que deus lhe dissera ao terceiro dia levantou abraão seus olhos e viu o lugar de longe e disse abraão a seus moços ficai-vos aqui com o asno e eu com o rapaz iremos até ali e havendo adorado nós tornaremos a vós outros e tomou abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre isaac seu filho e ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão e foram ambos juntos então falou isaac a abraão seu pai e disse pai meu e ele disse eis-me aqui filho meu e ele disse eis aqui o fogo e a lenha porém aonde está o cordeiro para o holocausto e disse abraão deus proverá para si um cordeiro em holocausto meu filho assim iam ambos juntos e vieram ao lugar que deus lhe dissera e edificou abraão ali um altar e compôs a lenha e amarrou a isaac seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha e estendeu abraão sua mão e tomou o cutelo para degolar a seu filho mas o anjo de jeová lhe bradou desde o céu e disse abraão abraão e ele disse eis-me aqui então disse não estendas tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada porquanto agora sei que és temente a deus e não me refusaste a teu filho a teu único então levantou abraão seus olhos e olhou e eis um carneiro de trás dele travado por seus cornos em um mato e foi abraão e tomou o carneiro que o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho e chamou abraão o nome daquele lugar jeová proverá por onde se diz o dia de hoje no monte de jeová se proverá então o anjo de jeová bradou a abraão a segunda vez desde o céu e disse por mim mesmo juro diz jeová porquanto fizeste esta obra e não refusaste a teu filho a teu único que abençoando-te abençoarei e multiplicando multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar e tua semente possuirá em herança as portas de seus inimigos e em tua semente serão benditas todas as gentes da terra porquanto obedeceste a minha voz então abraão tornou a seus moços e levantaram-se e foram juntos para berceba e abraão habitou em berceba e aconteceu depois dessas coisas que denunciaram a abraão dizendo eis que também milca pariu filhos a naor teu irmão a us seu primogênito e a bus seu irmão e a quemuel pai de aram e a chesete e a azo e a pildas e a jidlaf e a betuel e betuel gerou a rebeca estes oito pariu milca a naor irmão de abraão e sua concubina cujo nome era reuma ela pariu também a tebá e a garrão e a tarrais e a maaca capítulo 23 e a vida de sara foi cento e vinte e sete anos estes foram os anos da vida de sara e morreu sara em kirjatarba esta é hebron na terra de canaã e veio abraão a lamentar a sara e a chorá-la depois se levantou abraão de sobre a face de seu morto e falou aos filhos de rete dizendo peregrino e forasteiro sou entre vós outros dai-me possessão de sepultura convosco para que eu sepulte a meu morto de diante de minha face responderam os filhos de rete a abraão dizendo-lhe ouve-nos meu senhor príncipe de deus és no meio de nós outros enterra teu morto no escolhido de nossas sepulturas nenhum de nós te impedirá a sua sepultura para enterrar teu morto então se levantou abraão e inclinou-se diante do povo da terra diante dos filhos de rete e falou com eles dizendo se é com vossa vontade que eu sepulte meu morto de diante de minha face ouvi-me e falai por mim a efron o filho de zoar que ele me dê a cova de macbela que tem que é o cabo de seu campo que me dá pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós outros ora efron estava sentado no meio dos filhos de rete e respondeu efron retel a abraão em ouvidos dos filhos de rete de todos os que entravam pela porta de sua cidade dizendo não meu senhor ouve-me o campo te dou também te dou a cova que nele está diante dos olhos dos filhos de meu povo ta dou sepulta teu morto então abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a efron em ouvidos do povo da terra dizendo mas tu és este ora ouve-me o preço do campo darei toma o de mim e sepultarei ali meu morto e respondeu efron a abraão dizendo-lhe meu senhor ouve-me a terra é de quatrocentos ciclos de prata que isto é entre mim e entre ti sepulta teu morto e abraão deu ouvidos a efron e abraão pesou a efron o dinheiro de que tinha falado em ouvidos dos filhos de rete quatrocentos ciclos de prata correntes entre mercadores assim se confirmou o campo de efron que estava em macpela em fronte de mamre o campo e a cova que nele estava e todo o arvoredo que no campo havia que estava em todo seu contorno ao redor a abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de rete de todos os que entravam pela porta de sua cidade e depois sepultou abraão a sara sua mulher na cova do campo de macpela em fronte de mamre que é hebron na terra de canaã assim se confirmou aquele campo dos filhos de rete e a cova que nele estava a abraão em possessão de sepultura capítulo 24 abraão pois era já velho e entrado em dias e jeová havia abençoado a abraão em tudo e disse abraão a seu servo o mais velho de sua casa que tinha o governo sobre tudo o que possuía põe agora tua mão debaixo de minha coxa para que eu te faça jurar por jeová o deus do céu e deus da terra que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus em meio dos quais eu habito mas que irás a minha terra e a minha parentela e tomarás de lá mulher para meu filho isaque e disse-lhe o servo porventura não quererá seguir-me aquela mulher a esta terra tornando tornarei pois a teu filho a terra de onde tens saído e abraão lhe disse guarda-te que não tornes lá a meu filho jeová o deus do céu que me tomou da casa de meu pai e da terra de minha parentela e que me falou e que me jurou dizendo a tua semente darei esta terra ele enviará seu anjo diante de tua face para que de lá tomes mulher para meu filho porém se a mulher não quiser seguir-te serás limpo deste meu juramento somente não tornes lá a meu filho então pois o servo sua mão debaixo da coxa de abraão seu senhor e jurou-lhe sobre este negócio e tomou aquele servo dez camelos dos camelos de seu senhor e partiu-se e toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão e levantou-se e partiu-se a mesopotâmia a cidade de naor e fez ajoelhar os camelos fora da cidade junto a um poço de água à hora da tarde ao tempo que as moças saíam a tirar água e disse bebe e também darei de beber a teus camelos aquela seja a que assinalaste a teu servo isaac que eu conheça nisso que fizeste misericórdia a meu senhor e aconteceu que antes que ele acabasse de falar eis que rebeca saía que havia nascido a betuel filho de milca mulher de naor irmão de abraão e trazia seu cântaro sobre seu ombro e a moça era mui fermosa de vista virgem a que varão não havia conhecido e desceu a fonte e encheu seu cântaro e subiu então o servo lhe correu ao encontro e disse deixa-me ora beber uma pouca de água de teu cântaro e ela disse bebe meu senhor e apressurou-se e abaixou seu cântaro sobre sua mão e deu-lhe de beber e acabando ela de lidar de beber disse também tirarei água para teus camelos até que acabem de beber e apressurou-se e vazou seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço a tirar água e tirou-o para todos seus camelos e o varão estava espantado dela calando para saber se jeová havia prosperado seu caminho ou não e aconteceu que acabando os camelos de beber tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas manilhas sobre suas mãos de peso de dez ciclos de ouro e disse cuja filha és ora faze-me o saber há também em casa de teu pai lugar para nos apousar e ela lhe dissera eu sou a filha de betuel filho de milca ao qual pariu a naor dissera-lhe mais também temos palha e muito pasto também lugar para passar a noite então inclinou-se aquele varão e adorou a jeová e disse bendito jeová deus de meu senhor abraão que não tirou sua beneficência e sua verdade de meu senhor quanto a mim jeová me guiou neste caminho à casa dos irmãos de meu senhor e a moça correu e fez saber estas cousas na casa de sua mãe e rebeca tinha um irmão cujo nome era labão e labão correu fora aquele varão à fonte e aconteceu que quando ele vir ao pendente e as manilhas sobre as mãos de sua irmã e quando ouvir as palavras de sua irmã rebeca que dizia assim me falou aquele varão veio ao varão e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte e disse entra bendito de jeová porque estarás fora pois já eu aparelhei a casa e o lugar para os camelos então veio aquele varão à casa e desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele depois puseram diante dele de comer porém ele disse não comerei até que haja falado minhas palavras e disse fala então disse eu sou o servo de abraão e jeová abençoou muito a meu senhor de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servos e servas e camelos e asnos e sara a mulher de meu senhor pariu um filho a meu senhor depois de sua velhice e deu-lhe tudo quanto tem e meu senhor me fez jurar dizendo não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito senão irás a casa de meu pai e a minha família e tomarás mulher para meu filho então disse eu a meu senhor porventura não me seguirá a mulher e ele me disse jeová diante de cujo rosto andado tenho enviará seu anjo contigo e prosperará teu caminho para que tomes mulher para meu filho de minha família e da casa de meu pai então serás limpo de meu juramento quando fores à minha família e se não te aderem limpo serás de meu juramento e hoje cheguei à fronte e disse jeová deus de meu senhor abraão se tu agora prosperarás meu caminho no qual eu ando eis que estou junto à fonte de água seja pois que a donzela que sair para tirar água e a qual eu disser ora dá-me uma pouca de água de teu cântaro e ela me disser bebe tu também e também tirarei água para teus camelos esta seja a mulher que jeová assinalou ao filho de meu senhor antes que eu acabasse de falar em meu coração eis que rebeca saia e trazia seu cântaro sobre seu ombro e desceu à fonte e tirou água e eu lhe disse ora dá-me de beber e ela se apressurou e abaixou seu cântaro de sobre si e disse bebe e também darei de beber a teus camelos e bebi e ela deu também de beber aos camelos então lhe perguntei e disse cuja filha tu és e ela disse filha de betuel filho de naor a quem lhe pariu milca então tenho posto pendente em seu rosto e as manilhas sobre suas mãos e inclinando-me adorei a jeová e bendice a jeová deus de meu senhor abraão que me havia encaminhado por caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho agora pois se vós outros a vez de fazer misericórdia e verdade a meu senhor fazemos saber e se não também fazemos saber para que eu olhe a mão direita ou a esquerda então respondeu labão e betuel e disseram de jeová procedeu este negócio não podemos falar a ti mal ou bem veis aqui rebeca está diante de tua face toma-a e vai-te seja a mulher do filho de teu senhor como tem dito jeová e aconteceu que ouvindo o servo de abraão suas palavras inclinou-se à terra diante de jeová e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos e deu-os a rebeca também deu coisas preciosas a seu irmão e à sua mãe então comeram e beberam ele e os varões que com ele estavam e passaram a noite e levantaram-se pela manhã e disse deixai-me ir a meu senhor então disse seu irmão a sua mãe fique a moça conosco alguns ou dez dias depois irás porém ele lhes disse não me detenhais pois jeová tem prosperado o meu caminho deixai-me partir que me vou a meu senhor e disseram chamemos a moça e perguntemos-lhe e chamaram a rebeca e disseram-lhe irás tu com este varão e ela respondeu irei então despediram a rebeca suas irmãs e a sua ama e ao servo de abraão e aos seus varões e abençoaram a rebeca e disseram-lhe a nossa irmã sejas tu em milhares de milhares e tua semente possua a porta de seus aborrecedores e rebeca se levantou com suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram ao varão e tomou aquele servo a rebeca e partiu-se ora isaac vinha de onde se vem ao poço de lacairoi e habitava na terra do sul e isaac saíra a orar no campo à hora da tarde e levantou seus olhos e olhou e eis que os camelos vinham rebeca também levantou seus olhos e viu a isaac e lançou-se do camilo e disse ao servo quem é aquele varão que vem pelo campo ao encontro de nós e o servo disse este é meu senhor então tomou ela o véu e cobriu-se e o servo contou a isaac todas as coisas que fizera e isaac trouxe-a em a tenda de sua mãe sara e tomou a rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a assim isaac foi consolado depois da morte de sua mãe capítulo 25 e abraão prosseguiu e tomou outra mulher e seu nome era ketura e pariu-lhe a zimran e a joxan e a medan e a midian e a gizbak e a suar e joxan gerou a seba e a dedan e os filhos de dedan foram a surim e letucim e leumim e os filhos de midian foram efa e éfer e anoque e abidá e eudá estes todos foram filhos de ketura porém abraão deu tudo que tinha a isaac mas aos filhos das concubinas que abraão tinha deu abraão presentes e despediu os de seu filho isaac vivendo ele ainda ao oriente para a terra oriental estes pois são os dias dos anos da vida de abraão que viveu cento e setenta e cinco anos e expirou e morreu abraão em boa velhice velho e farto de dias e foi congregado a seus povos e sepultaram-o isaac e ismael seus filhos na cova de macpela no campo de efron filho de zoar hetel que estava em fronte de mamre no campo que abraão comprara dos filhos de het ali está sepultado abraão e sara sua mulher e aconteceu depois da morte de abraão que deus abençoou a isaac seu filho e habitava isaac junto ao poço estas porém são as gerações de ismael filho de abraão a quem pariu agar egípcia serva de sara a abraão e estes são os nomes dos filhos de ismael por seus nomes segundo suas gerações o primogênito de ismael era nebajote depois quedar e abdeel e mibsam emisma e duma e massa radar e tema jetur nafis e kedma estes são os filhos de ismael e estes são seus nomes em suas vilas e em seus espaços doze príncipes segundo suas famílias e estes são os anos da vida de ismael cento e trinta e sete anos e ele expirou e morreu e foi congregado a seus povos e habitaram desde a vila até sur aonde vaz para sur e fez seu assento diante da face de todos seus irmãos e estas são as gerações de isaac filho de abraão abraão gerou a isaac e era isaac de idade de quarenta anos quando tomou a rebeca filha de betuel aramel de padam aram irmã de labão aramel por sua mulher e isaac orou a jeová em presença de sua mulher porquanto era estéril e jeová moveu se dele de maneira que concebeu rebeca sua mulher e os filhos se empuxavam em seu ventre então disse se assim é porque eu sou aqui e foi-se a perguntar a jeová e jeová lhe disse dous povos há em teu ventre e duas nações se dividirão de tuas entranhas e um povo será mais forte que o outro povo e o maior servirá ao menor e cumprindo-se seus dias para parir eis gêmeos em seu ventre e saiu o primeiro ruivo e era todo como um vestido cabeludo por isso chamaram seu nome esaú e depois saiu seu irmão travada a sua mão do calcanhar de esaú por isso se chamou seu nome jacó e era isaac de idade de sessenta anos quando os gerou e cresceram os meninos e esaú foi varão entendido na caça varão do campo mas jacó era varão sincero habitando em tendas e amava isaac a esaú porque a caça era por sua boca mas rebeca amava a jacó e jacó guisara um guisado e veio esaú do campo e estava cansado e disse esaú a jacó deixa-me ora sorver deste vermelho o vermelho ali porque estou cansado por isso se chamou seu nome edom então disse jacó vende-me hoje tua primogenitura e disse esaú eis que me vou a morrer e para que me servirá logo a primogenitura então disse jacó jura-me hoje jurou-lhe e vendeu sua primogenitura a jacó e jacó deu o pão a esaú e o guisado das lentilhas e comeu e bebeu e levantou-se e foi-se assim desprezou esaú a primogenitura fim dos capítulos 21 a 25 capítulos 26 a 30 de gênesis da bíblia sagrada traduzido por joão ferreira de almeida esta gravação livre vox está em domínio público capítulo 26 e havia fome na terra demais da primeira fome que foi nos dias de abraão por isso foi-se isaac a abimelec rei dos filisteus em gerar e apareceu-lhe jeová e disse não desças a egito habita na terra que eu te disser peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a abraão teu pai e multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e darei a tua semente todas estas terras e em tua semente serão benditas todas as gentes da terra porquanto abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado meus preceitos meus estatutos e minhas leis assim habitou isaac em gerar e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher disse minha irmã é porque temia de dizer minha mulher é para que porventura dizia ele me não matem os varões daquele lugar por amor de rebeca porque era formosa de vista e aconteceu que como ele esteve ali muito tempo abimeleque rei dos filisteus olhou por uma janela e viu eis que isaac estava zombando com rebeca sua mulher então chamou abimeleque a isaac e disse eis que na verdade ela é tua mulher como pois disseste minha irmã é e disse-lhe isaac porque eu dizia para que eu porventura não morra por amor dela e disse abimeleque que é isto que nos fizeste facilmente se houvera deitado algum deste povo com tua mulher de maneira que houveras trazido culpa sobre nós e mandou abimeleque a todo o povo dizendo qualquer que tocar a este varão ou a sua mulher de morte morrerá e semeou isaac naquela mesma terra e achou naquele mesmo ano cem medidas porque jeová o abençoava e engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que foi feito muito grande e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muito aparato de maneira que os filisteus o invejavam e todos os poços que os servos de seu pai nos dias de seu pai abraão tinham cavado os filisteus entulharam e os encheram de terra também disse abimeleque a isaac aparta-te de nós outros porque muito mais poderoso te tens feito que nós então isaac foi-se dali e fez seu assento no vale de gerar e habitou lá e tornou isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de abraão seu pai e que os filisteus taparam depois da morte de abraão e chamou seus nomes dos nomes com que lhe chamara seu pai cavaram pois os servos de isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas e os pastores de gerar porfiaram com os pastores de isaac dizendo nossa é esta água por isso chamou o nome daquele poço ezeque porque contenderam com ele então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele por isso chamou seu nome sitna e partiu-se dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele por isso chamou seu nome terrobote e disse porque agora nos dilatou jeová e crescemos nesta terra depois subiu dali a berceba e apareceu-lhe jeová naquela mesma noite e disse eu sou o deus de abraão teu pai não temas porque eu sou contigo e abençoar-te ei e multiplicarei tua semente por amor de abraão meu servo então edificou ali um altar e invocou o nome de jeová e armou ali sua tenda e os servos de isaac cavaram ali um poço e abimelec veio a ele de gerar com arrozate seu amigo e picol o príncipe de seu exército e disse-lhes isaac por que viestes a mim pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós outros e eles disseram vendo havemos visto que jeová é contigo pelo que dissemos haja agora juramento entre nós outros entre nós e entre ti e façamos conserto contigo que nos não faças mal como nós não temos te tocado e como somente te havemos feito bem e deixamos ir-te em paz agora tu és o bendito de jeová então lhes fez um convite e comeram e beberam e levantaram-se de madrugada e juraram-o um ao outro depois os despediu isaac e partiram-se dele em paz e aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de isaac e denunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham um cavado e disseram-lhe temos achado água e chamou-lhe seba por isso é o nome daquela cidade berseba até o dia de hoje ora sendo exaú de idade de quarenta anos tomou por mulher a judite filha de beeri retel e a basmate filha de elon retel e estas foram a isaac e a rebeca uma amargura do espírito capítulo XXVII e aconteceu que como isaac envelheceu e seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver chamou a exaú seu filho maior e disse-lhe meu filho e ele lhe disse eis-me aqui e ele disse eis que já agora envelheci e não sei o dia de minha morte agora pois toma ora teu aparelho tua aljava e teu arco e sai ao campo e caça para mim caça e faze-me manjares saborosos como eu os amo e traze-me-os para que eu coma para que minha alma te abençoe antes que morra e rebeca escutou quando isaac falava a seu filho exaú e foi-se exaú ao campo para caçar a caça que havia de trazer então falou rebeca a jacó seu filho dizendo eis que tenho ouvido a teu pai que falava com exaú teu irmão dizendo traze-me caça e faze para mim manjares saborosos para que eu coma e te abençoe diante da face de jeová antes de minha morte agora pois filho meu ouve minha voz naquilo que te mando vai agora ao rebanho e traze para mim de lá dou os bons cabritos das cabras e eu farei gulodices para teu pai como ele ama e tu as levará a teu pai e comerá para que te abençoe antes de sua morte eis disse jacó a rebeca a sua mãe eis que exaú meu irmão é varão veloso e eu varão liso porventura me apalpará meu pai e serei em seus olhos como enganador assim traria eu sobre mim maldição e não benção e disse-lhe sua mãe meu filho tua maldição seja sobre mim ouve somente minha voz e vai trazemos e foi e tomou-os e trouxe-os a sua mãe e sua mãe fez manjares saborosos como seu pai os amava depois depois tomou rebeca os vestidos preciosos de exaú seu filho maior que tinha consigo em casa e vestiu a jacó seu filho menor e as peles dos cabritos das cabras fez vestir sobre suas mãos e sobre a lisadura de seu pescoço e deu os manjares saborosos e o pão que tinha adereçado na mão de jacó seu filho e ele veio a seu pai e disse meu pai e ele disse eis-me aqui quem és tu meu filho e jacó disse ao pai eu sou exaú teu primogênito feito tenho como me disseste levanta-te agora assenta-te e come de minha caça para que tua alma me abençoe então disse isaque a seu filho como é isto que tão apressadamente a achaste filho meu e ele disse porquanto jeová teu deus a fez encontrar diante de minha face e disse isaque a jacó chega-te agora para que te apalpe meu filho se és meu filho exaú mesmo ou não então se chegou jacó a isaque seu pai que o apalpou e disse a voz é a voz de jacó porém as mãos são as mãos de exaú e não o conheceu porquanto suas mãos estavam velozas como as mãos de exaú seu irmão e abençoou e disse és tu meu filho exaú mesmo e ele disse eu sou então disse fazes chegar isso perto de mim para que coma da caça de meu filho para que minha alma te abençoe e chegou-lhe e comeu trouxe-lhe também vinho e bebeu e disse-lhe Isaac seu pai ora chega-te e beija-me filho meu e chegou-se e beijou-o então cheirou o cheiro de seus vestidos e abençoou-o e disse eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que Jeová abençoou assim pois te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra e multidão de trigo e de mosto sirvam-te povos e nações se encurvem a ti sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti malditos os que te amaldiçoarem e benditos os que te abençoarem e aconteceu acabando Isaac de abençoar a Jacó sucedeu que Jacó saindo apenas havia saído da face de Isaac seu pai veio Esaú seu irmão de sua caça e fez também ele manjares saborosos e trouxe-os a seu pai e disse a seu pai levante-se meu pai e coma da caça de seu filho para que me abençoe tua alma e disse-lhe Isaac seu pai quem és tu e ele disse eu sou teu filho teu primogênito Esaú então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse quem pois é aquele que caçou a caça e matrou-se e comi de tudo antes que tu vieses e abençoei-o também será bendito ouvindo Esaú as palavras de seu pai bradou com um grande e muito amargo brado e disse a seu pai abençoa-me também a mim meu pai e ele disse veio teu irmão com engano e tomou tua benção então disse ele não por isso seu nome foi chamado Jacó porque já duas vezes me enganou minha primogenitura me tomou e eis que agora me tomou minha benção mas disse não reservaste pois para mim nenhuma benção então respondeu Isaac e disse a Esaú eis que o tenho posto por senhor sobre ti e todos seus irmãos lhe tenho dado por servos e de trigo e de mosto o tenho fortalecido que pois te farei agora meu filho e disse Esaú a seu pai tem somente esta uma benção meu pai abençoa-me também a mim meu pai e levantou Esaú sua voz e chorou então respondeu Isaac seu pai e disse-lhe eis que nas gorduras da terra será tua habitação e do orvalho do céu de riba serás bendito e por teu cutelo viverás e a teu irmão servirás porém acontecerá que quando tu senhoreares então descarregarás seu jugo de teu pescoço e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela benção com que seu pai o tinha abençoado e Esaú disse em seu coração chegar-se-ão os dias do luto de meu pai e matarei a Jacó meu irmão e denunciadas foram a Rebeca estas palavras de Esaú seu filho maior e ela enviou e chamou a Jacó seu filho menor e disse-lhe eis que Esaú teu irmão se consola sobre ti para te matar agora pois meu filho ouve minha voz levanta-te acolhe-te a Labão meu irmão em Arão e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste então enviarei e te tomarei de lá porque seria eu desfilhada também de vós ambos em um dia e disse Rebeca a Isaac enfadada estou de minha vida por causa das filhas de Hete se Jacó tomar mulher das filhas de Hete como estas são das filhas desta terra para que me será a vida capítulo 28 Isaac chamou a Jacó e abençoou e mandou-lhe e disse-lhe não tomes mulher das filhas de Canaã levanta-te vai a Padã Arão a casa de Betuel pai de tua mãe e toma-te de lá uma mulher das filhas de Labão irmão de tua mãe e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas em multidão de povos e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão assim enviou Isaac a Jacó o qual foi-se a Padã Arã a Labão filho de Betuel Ciro irmão de Rebeca mãe de Jacó e de Esaú vendo pois Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali e que abençoando-o lhe mandara dizendo não tomes mulher das filhas de Canaã e que e que Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe e se fora a Padã Arã vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más nos olhos de Isaac seu pai foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher além de suas mulheres Amaralate filha de Ismael filho de Abraão irmã de Nebajote partiu-se pois Jacó de Berseba e foi-se a Arã e chegou a um lugar onde passou a noite porque já o sol era posto e tomou das pedras daquele lugar e as pôs à sua cabeceira e deitou-se naquele mesmo lugar e sonhou e eis uma escada era posta na terra cuja cabeça tocava no céu e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela e eis que Jeová estava em cima dela e disse eu sou Jeová o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaac esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente e tua semente será como o pó da terra e estender-se há ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul e em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te tornarei a esta terra porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito acordado pois Jacó de seu sono dizia certamente Jeová está neste lugar e eu não o sabia e temeu e disse quão temeroso é este lugar outra coisa não é aqui senão casa de Deus e esta é a porta do céu então se levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por estátua e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel sendo porém o nome daquela cidade Dantes Luís e Jacó votou um voto dizendo se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestidos para vestir e eu em paz tornar a casa de meu pai Jeová me será por Deus e esta pedra que tenho posto por estátua será casa de Deus e de tudo quanto me deres desimando desimarei para ti capítulo 29 então levantou Jacó seus pés e foi-se à terra dos filhos do oriente e olhou e eis um poço no campo e eis três rebanhos de ovelhas que deitavam junto a ele porque daquele poço abeberavam os rebanhos e havia uma grande pedra sobre a boca do poço e ajuntavam-se ali todos os rebanhos e revolviam a pedra de sobre a boca do poço e abeberavam as ovelhas e tornavam a pedra sobre a boca do poço em seu lugar e disse-lhes Jacó meus irmãos de onde vós sois e disseram somos de Arã e ele lhes disse conheceis Alabão filho de Nacor e diziam conhecemos disse-lhes mais está ele bem e disseram bem está e eis aqui Raquel sua filha que vem com as ovelhas e ele disse eis que o dia ainda é grande não é tempo de ajuntar o gado abeberai as ovelhas e ide apacentai-as e disseram não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e revolvam a pedra de sobre a boca do poço para que abeberamos as ovelhas estando ele ainda falando com eles veio Raquel com as ovelhas de seu pai porque ela era a pastora e aconteceu que vendo Jacó a Raquel filha de Labão do irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão do irmão de sua mãe chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e abeberou as ovelhas de Labão irmão de sua mãe e Jacó beiu a Raquel e levantou sua voz e chorou e Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca então ela correu e o anunciou a seu pai e aconteceu que ouvindo Labão as novas de Jacó filho de sua irmã correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o a sua casa e contou a Labão todas estas coisas então Labão disse-lhe verdadeiramente és tu meu osso e minha carne e ficou com ele um mês inteiro depois disse Labão a Jacó porque tu és meu irmão me has de servir de balde declara-me que será teu salário e Labão tinha duas filhas o nome da maior era Léa e o nome da menor Raquel porém Léa tinha olhos tenros mas Raquel era de formoso sembrante e fermosa de vista e amava Jacó a Raquel e disse sete anos te servirei por Raquel tua filha menor então disse Labão melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro varão fica comigo assim serviu Jacó sete anos por Raquel e foram em seus olhos como poucos dias porquanto a amava e disse Jacó a Labão dá-me minha mulher porque meus dias são cumpridos para que entre a ela então a juntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um convite e aconteceu a tarde que tomou a Léa sua filha e trouxe-lha e entrou a ela e Labão deu-lhe a Zilpa sua serva a Léa sua filha por serva e aconteceu pela manhã e eis que Léa era pelo que disse a Labão por que me fizeste isso não tenho servido contigo por Raquel porque pois me enganaste e disse Labão não se faz assim em nosso lugar que a menor se dá antes da primogênita compre a semana desta então te também daremos a esta pelo serviço que ainda outros sete anos servires comigo e Jacó fez assim e cumpriu a semana desta então lhe deu a Raquel sua filha lhe por mulher e deu Labão e deu Labão a Raquel sua filha Abilha sua serva lhe por serva e entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais que a Léa e serviu com ele ainda outros sete anos vendo pois Jeová que Léa era aborrecida abriu sua madre porém Raquel era estéril e concebeu Léa e pariu um filho e chamou seu nome Rubem porque disse porque Jeová atentou para minha aflição por isso agora me amará meu marido e concebeu outra vez e pariu um filho dizendo porquanto Jeová ouviu que eu era aborrecida me também deu a este e chamou seu nome Simeão e tornou a conceber e pariu um filho dizendo agora esta vez se ajuntará meu marido comigo porque três filhos lhe tenho parido por isso chamou seu nome Levi e concebeu outra vez e pariu um filho dizendo esta vez louvarei a Jeová por isso chamou seu nome Judá e cessou de parir capítulo 30 vendo pois Raquel que não paria Jacó teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó dá-me filhos ou se não sou morta então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse estou eu logo em lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre e ela disse eis aqui minha serva Bilha entra a ela para que paira sobre meus joelhos e eu também seja edificada dela assim lhe deu a Bilha sua serva por mulher e Jacó entrou a ela e concebeu Bilha e pariu a Jacó um filho então disse Raquel julgou-me Deus e também ouviu minha voz e me deu um filho por isso chamou seu nome Dan e Bilha serva de Raquel tornou-a conceber e pariu a Jacó o filho segundo então disse Raquel com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã também venci e chamou seu nome Naftali vendo pois Léa que cessava de parir tomou também a Zilpa sua serva e deu-a a Jacó por mulher e pariu Zilpa serva de Léa um filho a Jacó então disse Léa veio uma chusma e chamou seu nome Gade depois pariu Zilpa serva de Léa o filho segundo a Jacó então disse Léa para minha aventura porque as filhas me terão por bem aventurada e chamou seu nome Azer e foi Rubem em os dias da cega do trigo e achou dudains no campo e trouxe as a Léa sua mãe então disse Raquel a Léa dá-me hora das dudains de teu filho e ela lhe disse pouco é que hajas tomado meu marido também tomarás as dudains de meu filho então disse Raquel por isso se deitará contigo esta noite pelas dudains de teu filho vindo vindo pois Jacó à tarde de campo saiu Léa ao encontro e disse a mim entrarás porque alugando te aluguei pelas dudains de meu filho e deitou-se com ela aquela noite e ouviu Deus a Léa e concebeu e pariu a Jacó o filho quinto então disse Léa Deus tem dado meu galardão pois tenho dado minha serva a meu marido e chamou seu nome Isascar e tornou Léa a conceber e pariu a Jacó o filho sexto e disse Léa Deus me deu a mim uma boa dádiva esta vez morará meu marido comigo porque lhe tenho parido seis filhos e chamou seu nome Zebulon e depois pariu uma filha e chamou seu nome Dina e lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu sua madre e concebeu e pariu um filho e disse tirou Deus minha vergonha e chamou seu nome José dizendo Jeová me acrescente outro filho e aconteceu que como Raquel pariu a José disse Jacó a Labão deixa-me ir que me vou a meu lugar e a minha terra dá-me minhas mulheres e meus filhos pelas quais te tenho servido e ir-me ei pois isso que te tenho feito então lhe disse Labão se agora tenho achado graça em teus olhos experimentado tenho que Jeová me abençoou por amor de ti e disse mais determina-me teu jornal que eu te darei então lhe disse tu sabes como te tenho servido e como passou teu gado comigo porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado em multidão e Jeová te tem abençoado a meu pé agora pois quando eis de trabalhar também por minha casa e disse ele que te darei então disse Jacó nada me darás se fizeres me isto tornarei a apacentar e a guardar teu rebanho passarei hoje por todo teu rebanho separando dele todo o gado pintado e manchado e todo o gado moreno entre os cordeiros e o manchado e pintado entre as cabras e isto será meu jornal assim testificará por mim minha justiça ao dia da manhã quando vieres por meu salário diante de tua face tudo o que não for pintado e manchado entre as cabras e moreno entre os cordeiros ser-me-á por furto então disse Labão eis que oxalá seja conforme a tua palavra e separou naquele mesmo dia os bodes pintados e manchados e todas as cabras pintadas e manchadas tudo que havia brancura e tudo o moreno entre os cordeiros e deu-os em as mãos de seus filhos e pôs três dias de caminho entre si e entre Jacó e Jacó apacentava os demais rebanhos de Labão então então tomou-se Jacó varas verdes de alemo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas descobrindo a brancura que nas varas havia e pôs estas varas que tinha descascado nos canos e nas pias de água de abeberar aonde o rebanho vinha beber em fronte do rebanho e esquentavam se vindo a beber e esquentava-se o rebanho diante das varas e as ovelhas pariram salpicados pintados e manchados então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os salpicados e tudo o moreno entre o rebanho de Labão e pôs seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão e sucedia que cada vez quando o rebanho das temporãs se esquentava pôs Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos para que se esquentassem diante das varas mas quando o rebanho se esquentava tarde não as pôs assim as tardias eram de Labão e as temporãs de Jacó e cresceu o varão em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e as nos fim dos capítulos 26 a 30 capítulos 31 a 35 de Gênesis da Bíblia Sagrada traduzida por João Ferreira de Almeida esta gravação LibriVox está em domínio público capítulo 31 então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai e do que era de nosso pai ele fez toda esta glória via também Jacó o rosto de Labão e eis que não era para com ele como de ontem e de anteontem e disse Jeová a Jacó torna -te a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo a seu rebanho e disse-lhes vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como de ontem e anteontem porém o deus de meu pai esteve comigo e vós outras sabeis que com todo o meu poder tenho servido ao vosso pai mas vosso pai me enganou e mudou meu salário dez vezes porém deus não lhe permitiu que me fizesse mal quando ele dizia assim os pintados serão teu salário todos os rebanhos pariam pintados e quando dizia assim os salpicados serão teu salário todos os rebanhos pariam salpicados assim deus tirou o gado de vosso pai e mudou a mim e sucedeu que ao tempo quando o rebanho se esquentava eu levantei meus olhos e vi em sonhos e eis que os bodes que subiam sobre o rebanho eram salpicados pintados e saraivados e disse-me o anjo de deus em sonhos Jacó e eu disse levanta ora teus olhos e vê todos os bodes que subem sobre o rebanho são salpicados pintados e saraivados porque tenho visto tudo que labão te fez eu sou o deus de betel aonde tens ungido a estátua aonde também me tens votado o voto levanta-te agora saite desta terra e torna-te a terra de tua parentela então respondeu raquel e leia e disseram-lhe há ainda para nós parte ou herdade na casa de nosso pai não ele estima-nos como estranhas pois vendeu-nos e gastando tem gastado nosso dinheiro porque toda a riqueza que deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos agora pois faze tudo o que deus te tem dito então se levantou jacó por os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido o gado que possuía que alcançara em padam aram para vir a isaque seu pai à terra de canaã e havendo labão ido a tosquear suas ovelhas furtou raquel os terafins que seu pai tinha e furtou-se jacó do coração de labão ciro porque não fez saber-lhe que fugia e fugiu ele com tudo o que tinha e levantou-se e passou o rio e pôs seu rosto para a montanha de gileade e o terceiro dia foi denunciado a labão que jacó era fugido então tomou consigo seus irmãos e perseguiu o caminho de sete dias e alcançou-o na montanha de gileade porém veio deus a labão ciro em sonhos de noite e disse-lhe guarda-te que não fales com jacó nem bem nem mal alcançou pois labão a jacó e armara jacó sua tenda naquela montanha armou também labão com seus irmãos a sua na montanha de gileade então disse labão a jacó que fizeste que te furtaste de meu coração e levaste minhas filhas como cativas a espada porque escondidamente fugiste e te furtaste de mim e não me fizeste saber para que eu te enviei com alegria e com cantos com tambor e com harpa não também me permitiste abeijar meus filhos e minhas filhas agora pois loucamente fizeste fazendo assim poder havia em minha mão para vos fazer mal mas o deus de vosso pai me falou ontem à noite dizendo guarda-te que não fales com jacó nem bem nem mal e agora indo tens ido porquanto tinhas grande desejo à casa de teu pai porque tens furtado meus deuses então respondeu jacó e disse a labão porque temia pois que dizia que porventura me não roubasses tuas filhas com quem acharás teus deuses aquele não viva reconhece diante de nossos irmãos que é o teu comigo e toma-o para ti pois jacó não sabia que raquel os tinha furtado então entrou labão na tenda de jacó e na tenda de léia e na tenda de ambas as servas e não achou e saindo da tenda de léia entrou na tenda de raquel mas tomara raquel os terafins e pusera-os na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles e apalpou labão toda a tenda e não achou e ela disse ao seu pai não se acenda a ira nos olhos de meu senhor que não posso levantar-me diante de tua face porquanto tenho o costume das mulheres e ele buscou mas não achou os terafins então irou-se jacó e contendeu com labão e respondeu jacó e disse a labão que é minha maldade que é meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido havendo apalpado todo o meu fato que achaste de todo o fato de tua casa ponho aqui diante de meus irmãos e teus irmãos e julguem entre nós ambos estes vinte anos eu estive contigo tuas ovelhas e tuas cabras nunca moveram e não comi os carneiros de teu rebanho não te trouxe o despedaçado eu pagava o de minha mão o requerias o furtado de dia e o furtado de noite eu estive assim que de dia me consumia a quentura e de noite a geada e meu sono se foi de meus olhos estive agora vinte anos em tua casa catorze anos te servi por tuas duas filhas e seis anos por teu rebanho mas meu salário tens mudado dez vezes se o deus de meu pai o deus de abraão e o temor de isaque não fora comigo por certo enviasses-me agora vazio deus atentou para minha aflição e para o trabalho de minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite então respondeu labão e disse a jacó estas filhas são minhas filhas e estes filhos são meus filhos e este rebanho é meu rebanho e tudo o que vês meu é e que farei hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos que parirão agora pois vem e façamos conserto eu e tu que seja por testemunho entre mim e entre ti então tomou jacó uma pedra e alçou-a por estátua e disse jacó a seus irmãos ajuntai pedras e tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão e chamou-lhe labão gegar sarraduta porém jacó chamou-lhe galeede então disse labão este montão seja hoje por testemunha entre mim e entre ti por isso se chamou seu nome galeede e misba porquanto disse atente jeová entre mim e entre ti quando nos esconderemos um do outro se afligires a minhas filhas e se tomares mulheres além de minhas filhas ninguém está conosco atenta que deus há de ser testemunha entre mim e entre ti mas disse labão a jacó eis aqui este mesmo montão e eis aqui esta estátua que levantei entre mim e entre ti este mesmo montão seja testemunha e esta estátua seja testemunha que eu não passarei este montão a ti e que tu não passarás este montão e esta estátua a mim para mal o deus de abraão e o deus de naor o deus de seu pai julgue entre nós e jurou jacó pelo temor de seu pai isaac e sacrificou jacó um sacrifício naquela montanha e convidou a seus irmãos para comer pão e comeram pão e passaram a noite na montanha e levantou-se jacó pela manhã de madrugada e beijou a seus filhos e as suas filhas e abençoou-os e partiu-se e tornou-se labão a seu lugar capítulo 32 e foi também jacó seu caminho e encontraram-no os anjos de deus e jacó disse quando os viu este é exército de deus e chamou o nome daquele lugar mahanaim e enviou jacó mensageiros diante de sua face a esaú seu irmão a terra de seir território de edom e mandou-lhes dizer assim direis a meu senhor esaú assim diz jacó teu servo como peregrino morei com labão e me detive até agora e tenho bois e asnos ovelhas e servos e servas e enviei para anunciar a meu senhor para que ache graça em teus olhos e os mensageiros tornaram a jacó dizendo viemos a teu irmão a esaú e também ele procede a encontrar-te e quatrocentos varões com ele então jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu o povo que com ele estava e as ovelhas e as vacas e os camelos em dois bandos porque dizia se esaú vier a um bando e o ferir o outro bando escapará disse mais jacó deus de meu pai abraão e deus de meu pai isaque jeová que me disseste torna-te a tua terra e a tua parentela e bem fartiei eu menor sou que todas as beneficências e que toda a verdade que fizeste a teu servo porque com o meu cajado passei este jordão e agora estou sobre dous bandos livra-me pois da mão de meu irmão da mão de esaú porque o temo que porventura não venha e me fira a mãe com os filhos tu mesmo disseste bem fazendo-te farei bem e porei tua semente como a areia do mar que pela multidão não pode contar-se e passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio a sua mão um presente para seu irmão esaú duzentas cabras e vinte bodes duzentas ovelhas e vinte carneiros trinta camelas de leite com seus filhos quarenta vacas e dez novilhos vinte asnas e dez burrinhos e deu na mão de seus servos cada rebanho a parte e disse a seus servos passai diante de minha face o pão de espaço entre rebanho entre rebanho e mandou ao primeiro dizendo quando esaú meu irmão te encontrar e te perguntar dizendo cujo tu és e para onde vais e cujas são estas coisas diante de tua face então dirás o presente é de teu servo Jacó que envia meu senhor a esaú e eis que ele mesmo vem também atrás de nós e mandou também ao segundo também ao terceiro também a todos os que vinham atrás dos rebanhos dizendo conforme a esta mesma palavra falareis a esaú quando o achardes e direis também eis que teu servo Jacó vem atrás de nós porque dizia apaziguarei sua face com este presente que vai diante de minha face e depois verei sua face porventura aceitará minha face assim passou o presente diante de sua face porém ele passou aquela noite no arraial e levantou-se aquela mesma noite e tomou suas duas mulheres e suas duas servas e seus onze filhos e passou o val de jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha porém Jacó ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia e vendo que não prevalecia contra ele tocou a juntura de sua coxa de maneira que se desengonçara a juntura da coxa de Jacó lutando com ele e disse deixa-me ir porque já a alva subiu porém ele disse não deixarei te ir se me não abençoares e disse-lhe como é teu nome e ele disse Jacó então disse não se chamará mais teu nome Jacó mas israel pois como príncipe lutaste com deus e com os homens e prevaleceste e Jacó perguntou e disse ora dá-me a saber teu nome e disse por que perguntas por meu nome e abençoou-o ali e chamou Jacó o nome daquele lugar Pniel porque dizia tenho visto a deus face a face e minha alma foi livrada e saiu-lhe o sol quando passou a Pniel e manquejava de sua coxa por isso os filhos de israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido capítulo 33 e levantou Jacó seus olhos e olhou e eis que vinha esaú e quatrocentos homens com ele então repartiu os filhos entre Leia e entre Raquel e entre as duas servas e pôs as servas e seus filhos diante e a Leia com seus filhos atrás porém a Raquel e a José os derradeiros e ele passou diante deles e inclinou-se à terra sete vezes até que chegou a seu irmão então esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre seu pescoço e beijou-o e choraram depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os filhos e disse que são estes contigo ele disse os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo então chegaram as servas elas e seus filhos e inclinaram-se e chegou também Leia com seus filhos e inclinaram-se e depois chegou José e Raquel e inclinaram-se e disse para quem te é todo este exército que tenho encontrado e ele disse para achar graça nos olhos de meu senhor mas esaú disse eu tenho bastante meu irmão seja para ti o que tens então disse Jacó ora não se agora tenho achado graça em teus olhos toma meu presente de minha mão por quanto tenho visto teu rosto como se tinha visto o rosto de Deus e tomaste contentamento em mim ora toma minha bênção que te foi trazida porque Deus graciosamente me tem dado e porque tenho de tudo e perfiou com ele assim que o tomou e disse chamamos e andemos e eu partirei diante de ti porém ele lhe disse meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite se as afadigarem somente um dia todo o rebanho morrerá ora passe meu senhor diante da face de seu servo e eu irei como por guia pouco a pouco conforme o passo da obra que é diante de minha face e conforme o passo dos meninos até que chegue a meu senhor em sair e esaú disse a juntarei logo para ti desta gente que está comigo e ele disse para que isso ache eu graça nos olhos de meu senhor assim se tornou esaú aquele dia por seu caminho a se ir porém jacó se partiu para sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para seu gado por isso chamou o nome daquele lugar sucote chegou jacó salvo a cidade de sicém que está na terra de canaã quando vinha de padam aram e fez seu assento diante da cidade e comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda da mão dos filhos de emor pai de sicém por cem peças de dinheiro e levantou ali um altar e chamou-lhe o deus de israel é deus capítulo 34 e saiu dina filha de leia que parira jacó para ver as filhas da terra e sicém filho de emor eveu príncipe daquela terra viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e forçou-a e sua alma se apegou com dina filha de jacó e amou a moça e falou segundo o coração da moça falou também sicém a emor seu pai dizendo toma-me esta moça por mulher quando jacó ouviu que contaminara adina sua filha seus filhos estavam no campo com o gado e calou jacó até que viessem e saiu emor pai de sicém a jacó para falar com ele e vieram os filhos de jacó do campo em ouvindo isso e entristeceram-se os varões e assanharam-se porquanto fizera doudiça em israel deitando-se com a filha de jacó o que não se devia fazer assim então falou emor com eles dizendo a alma de sicém meu filho está na morada de vossa filha ora dai-lha por mulher e aparentai-vos conosco dai-nos vossas filhas e tomai nossas filhas para vós e habitai conosco e a terra estará diante de vossa face habitai e negociai nela e tomai possessão nela e disse sicém ao pai dela e aos irmãos dela ache eu graça em vossos olhos e darei o que me disserdes aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva e darei o que me disserdes dai-me somente a moça por mulher então responderam os filhos de jacó a sicém e a emor seu pai enganosamente e falaram porquanto havia contaminado a dina sua irmã e disseram-lhe não podemos fazer isso que dissemos nossa irmã a um varão que tem prepúcio porque isso seria vergonha para nós porém nisso consentiremos a vós se fordes como nós outros que se circuncide todo macho entre vós então daremos-vos nossas filhas e tomaremos nós vossas filhas e habitaremos convosco e seremos um povo porém se não ouvirdes nós e não vos circuncidardes tomaremos nossa filha e nos iremos e suas palavras foram boas nos olhos de emor e nos olhos de sicém filho de emor e não tardou o mancebo em fazer isto porque a filha de jacó lhe contentava e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai veio pois emor e sicém seu filho a porta de sua cidade e falaram aos varões de sua cidade dizendo estes varões são pacíficos conosco portanto habitarão nesta terra e negociarão nela e a terra eis que é larga de espaço estará diante de sua face tomaremos nós suas filhas por mulheres e daremos-lhes nossas filhas porém nisto consentiram aqueles varões de habitar conosco para que sejamos um povo se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados seu gado sua possessão e todos seus animais não serão nossos consintamos somente com eles e habitarão conosco e deram ouvidos a emor e a sicém seu filho todos os que saiam da porta de sua cidade e foi circuncidado todo macho de todos que saiam pela porta de sua cidade e aconteceu que ao terceiro dia quando estavam com a maior dor tomaram os dois filhos de jacó simeão e levi irmãos de dina cada um sua espada e entraram afoltadamente na cidade e mataram a todo macho mataram também a fio da espada a emor e a seu filho sicém e tomaram a dina da casa de sicém e saíram também os filhos de jacó os mortos e saquearam a cidade porquanto contaminaram a sua irmã suas ovelhas e suas vacas e seus asnos e o que na cidade e o que no campo havia tomaram e toda sua fazenda e todos seus meninos suas mulheres levaram presas e despojaram nas e tudo o que havia em casa então disse jacó a simeão e a levi me tem disturbado fazendo-me feder entre os moradores desta terra entre os cananeus e entre os fariseus sendo eu pouco povo inúmero se a juntarem-se contra mim ferir-me-ão e ficarei destruído eu e minha casa e eles disseram faria pois ele a nossa irmã como uma solteira capítulo 35 depois disse deus a jacó levanta-te sobe a betel e habita ali e faz ali um altar ao deus que te apareceu quando fugias diante da face de esaú teu irmão então disse jacó à sua família e a todos os que com ele estavam tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai vos e mudai vossos vestidos levantemo-nos e subamos a betel e ali farei um altar ao deus que me respondeu no dia de minha angústia e foi comigo no caminho que tenho andado então deram a jacó todos os deuses estranhos que havia em sua mão e as arrecadas que estavam em suas orelhas e jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a siquem e partiram-se e o terror de deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de jacó assim chegou jacó à luz que está na terra de canaã esta é betel ele e todo o povo que com ele havia e edificou ali um altar e chamou aquele lugar el betel porquanto deus ali se tinha manifestado lhe quando fugia diante da face de seu irmão e morreu débora a ama de rebeca e foi sepultada ao pé de betel debaixo do carvalho cujo nome chamou alon bacut e apareceu deus outra vez a jacó vindo de padan aram e abençoou-o e disse-lhe deus teu nome é jacó não se chamará mais teu nome jacó mas israel será teu nome e chamou seu nome israel mas disse-lhe deus eu sou o deus todo poderoso frutifica e multiplica te gente e multidão de gentes sairá de ti e reis procederão de teus lombos e esta terra que tenho dado a abraão e a isaac darei a ti e a tua semente depois de ti darei esta terra e deus subiu dele do lugar onde falara com ele e jacó pôs uma estatua no lugar onde falara com ele uma estatua de pedra e derramou sobre ela derramadura e deitou sobre ela azeite e chamou jacó o nome daquele lugar onde deus com ele falara betel e partiram-se de betel e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a efrata e pariu raquel e ela teve trabalho em seu parto e aconteceu que tendo ela a trabalho em seu parto lhe disse a parteira não temas porque também este filho terás e aconteceu que saindo-se lhe a alma porque morreu chamou seu nome benone mas seu pai chamou-lhe benjamin assim morreu raquel e foi sepultada no caminho de efrata esta é betel e e jacó pôs uma estatua sobre sua sepultura esta é a estatua da sepultura de raquel até o dia de hoje então se partiu israel e estendeu sua tenda de migdal eder e aconteceu que habitando israel naquela terra foi rubem e deitou-se com bilha concubina de seu pai e israel ouviu o e foram os filhos de jacó doze os filhos de leia primogênito de jacó rubem depois simião e levi e judá e isascar e zebulon os filhos de raquel josé e benjamim e os filhos de bilha serva de raquel dan e naftali e os filhos de zilpa serva de leia gad e asser estes são os filhos de jacó que lhe nasceram em padam aram e jacó veio a seu pai isaac a mamre e a criat arba esta é hebron aonde peregrinaram abraão e isaac e foram os dias de isaac cento anos e oitenta anos e isaac expirou e morreu e foi recolhido a seus povos velho e farto de dias e sepultaram-no esaú e jacó seus filhos fim dos capítulos 31 a 35 capítulos 36 a 40 de gênesis da bíblia sagrada traduzida por joão ferreira de almeida esta gravação librivox está em domínio público capítulo 36 e estas são as gerações de esaú que é edom exaú tomou suas mulheres das filhas de canaã a ada filha de elom retel e a rolibama filha de ana filha de zibeom revel e a basmat filha de ismael irmã de nebaiote e ada pariu a esaú elifaz e basmat pariu a reuel e a olibama pariu a jeus e a jaelã e a corá estes são os filhos de esaú que nasceram-lhe na terra de canaã e esaú tomara suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa e seu gado e todos seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de canaã e fora-se a outra terra de diante da face de jacó seu irmão porquanto a fazenda delas era muita para habitarem juntos e a terra de suas peregrinações não os podia suportar por causa de seu gado portanto esaú habitou na montanha de seir esaú é edom estas pois são as gerações de esaú pai dos edomeus na montanha de seir estes são os nomes dos filhos de esaú elifaz filho de ada mulher de esaú reuel filho de basmat mulher de esaú e os filhos de elifaz foram temã omar zepho e gaitão e quenaz timna era concubina de elifaz filho de esaú e pariu a elifaz amalek estes são os filhos de ada mulher de esaú e estes foram os filhos de reuel narrat e zerá sama e missa estes foram os filhos de basmat mulher de esaú e estes foram os filhos de olibama filha de ana filha de zibeom mulher de esaú e pariu a esaú a geus e jailã e corá estes são os príncipes dos filhos de esaú os filhos de elifaz o primogênito de esaú foram o príncipe temã o príncipe omar o príncipe zepho o príncipe quenaz o príncipe corá o príncipe gaitão o príncipe amalek estes são os príncipes de elifaz na terra de edom estes são os filhos de ada e estes são os filhos de reuel filho de esaú o príncipe narrat o príncipe zerá o príncipe sama o príncipe missa estes são os príncipes de reuel na terra de edom estes são os filhos de basmat mulher de esaú e estes são os filhos de olibama mulher de esaú o príncipe jeus o príncipe jailã o príncipe corá estes são os os príncipes de olibama filha de ana mulher de esaú estes são os filhos de esaú e estes são seus príncipes ele é edom estes são os filhos de seí rorel moradores daquela terra lotã e sobal e zibeom e ana e dizom e ezer e dizã estes são os príncipes de os oreus filhos de seir na terra de edom e os filhos de lotã foram hori e emã e a irmã de lotã era tímina e estes são os filhos de sobal alvã e manahat e ebal e cefo e onan e estes são os filhos de zibeom aja e ana este é o ana que achou os mulos no deserto quando apacentava os asnos de zibeom seu pai e estes são os filhos de ana dizom e a olibama era a filha de ana e estes são os filhos de dizã em dã e esbã e itrã e xerã estes são os filhos de ezer bilhã e zavã e acã estes são os filhos de dizã us e arã estes são os príncipes dos oreus o príncipe lotã o príncipe sobal o príncipe zibeom o príncipe ana o príncipe de zom o príncipe ezer o príncipe de zã estes são os príncipes dos oreus segundo seus príncipes na terra de seir e estes são os reis que reinaram na terra de edom antes que reinasse algum rei sobre os filhos de israel reinou pois em edom bela filho de beor e o nome de sua cidade foi de naba e morreu bela e jobab filho de zerá de bosra reinou em seu lugar e morreu jobab e usã da terra dos temanitas reinou em seu lugar e morreu usã e em seu lugar reinou adad filho de bedad o que feriu a midiã no campo de moabe e o nome de sua cidade foi avit e morreu adad e samla de majreca reinou em seu lugar e morreu samla e saú de reobote ao rio reinou em seu lugar e morreu saú e baal anã filho de akbor reinou em seu lugar e morreu baal anã filho de akbor e adar reinou em seu lugar e o nome de sua cidade foi paú e o nome de sua mulher foi meetabel filha de matrede filha de mesaabe e estes são os nomes dos príncipes de os príncipes de ezaú segundo suas gerações segundo seus lugares com seus nomes o príncipe tina o príncipe alva o príncipe jetet o príncipe aolibama o príncipe ela o príncipe pinon o príncipe quenais o príncipe teman o príncipe mibzar o príncipe magdiel o príncipe irã estes são os príncipes de edom segundo suas habitações na terra de sua possessão este é ezaú pai de edom capítulo 37 e jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de canaã estas são as gerações de jacó sendo josé filho de dezessete anos apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava mancebo com os filhos de bilha e com os filhos de zilpa mulheres de seu pai e josé trazia sua má fama a seu pai e israel amava josé mais que a todos seus filhos porquanto era filho de sua velhice e fez-lhe uma roupeta de várias cores vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente sonhou também josé um sonho que contou a seus irmãos por isso o aborreciam tanto mais e disse-lhes ouvi ora este sonho que tenho sonhado e eis que estávamos atando molhos no meio do campo e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé e eis que vossos molhos o rodeavam e se inclinavam a meu molho então lhe disseram seus irmãos tu pois reinando reinarás sobre nós ensenhoreando te ensenhorearás sobre nós por isso o aborreciam tanto mais por seus sonhos e por suas palavras e sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse eis que ainda sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim contando-o a seu pai e a seus irmãos repreendeu o seu pai e disse-lhe que sonho é este que sonhaste por ventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos para inclinar-nos a ti em terra seus irmãos pois o invejavam porém seu pai guardava este negócio e seus irmãos foram-se a apacentar o rebanho de seu pai junto de si quem disse pois Israel a José não apacentam teus irmãos junto de si quem vem e enviar-te-ei a eles e ele lhe disse eis-me aqui e ele lhe disse ora vai-te e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho e traz-me resposta assim o enviou do vale de hebron e veio a si quem e achou-o um varão porque eis que andava errado pelo campo e perguntou-lhe aquele varão dizendo que buscas e ele disse busco a meus irmãos ora dize-me aonde eles apacentam e disse aquele varão foram-se daqui porque ouvi lhes dizer vamos a dotã josé pois seguiu a seus irmãos e achou-os em dotã e viram-no de longe e antes que chegasse a eles conspiraram contra ele para o matarem disseram um ao outro eis lá vem o mestre dos sonhos vinde pois agora e matemo-lo e o lancemos em uma destas covas e diremos uma besta fera o comeu e veremos que serão seus sonhos e ouvindo o rubem livrou-o de suas mãos e disse não lhe tiremos a vida também disse-lhes rubem não derrameis sangue lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mãos nele para livrá-lo de suas mãos e para torná-lo a seu pai e aconteceu que chegando josé a seus irmãos tiraram a josé sua roupeta a roupeta de várias cores que trazia e tomaram-no e lançaram-no na cova porém a cova estava vazia não havia água nela depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de gileade e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam a levá-lo a egito então judá disse a seus irmãos que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos seu sangue vinde e o vendamos a estes ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele porque ele é nosso irmão nossa carne e seus irmãos obedeceram passando pois os mercadores midianitas tiraram e alçaram a josé da cova e venderam a josé aos ismaelitas por vinte moedas de prata que levaram a josé a egito tornando pois rubem a cova eis que josé não estava na cova então rasgou seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse o moço não há e eu aonde irei então tomaram a roupeta de josé e degolaram um cabrito das cabras e tingiram a roupeta no sangue e enviaram a roupeta de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e diziam esta temos achado conhece agora se esta seja a roupeta de teu filho ou não e conheceu a e disse a roupeta de meu filho é alguma má besta o tragou despedaçando despedaçado é josé então jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre seus lombos e trouxe dó por seu filho muitos dias e levantaram-se todos seus filhos e todas suas filhas para o consolarem porém enjeitou de ser consolado e disse por quanto com choro hei de descer a meu filho até a sepultura assim o chorou seu pai e os midianitas venderam no em egito a potifar eunuco de faraó capitão dos da guarda capítulo trinta e oito e aconteceu no mesmo tempo que judá desceu de seus irmãos e entrou a um varão de adulã cujo nome era ira e viu judá ali a filha de um varão cananeu cujo nome era sua e tomou a e entrou a ela e ela concebeu e pariu um filho e chamou seu nome er e tornou a conceber e pariu um filho e chamou seu nome onam e continuou ainda e pariu um filho e chamou seu nome selá porém ele estava em chesib quando ela o pariu judá pois tomou uma mulher para her seu primogênito e seu nome era tamar porém her o primogênito de judá era mal nos olhos de jeová pelo que jeová o matou então disse judá a onam entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela e desperta semente a teu irmão porém sabendo onam que esta semente não havia de ser para ele aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão corrompia a na terra para não dar semente a seu irmão e o que fazia era mal nos olhos de jeová pelo que também o matou então disse judá a tamar sua nora fica-te viúva na casa de teu pai até que selá meu filho seja grande porquanto disse para que porventura não também morra este como seus irmãos assim foi-se tamar e ficou-se na casa de seu pai passando-se pois muitos dias morreu a filha de sua mulher de judá depois se consolou judá e subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em timna ele e ira seu amigo o adulamita e deram aviso a tamar dizendo eis que teu sogro sobe a timna a tosquear suas ovelhas então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viúveza e cobriu-se com um véu envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que está no caminho de timna porque via que selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher e vendo-o ajudar teve-a por solteira porquanto ela cobrira seu rosto e apartou-se a ela ao caminho e disse vem ora deixa-me entrar a ti porquanto não sabia que era sua nora e ela disse que me darás para que entres a mim e ele disse eu te enviarei um cabrito das cabras do rebanho e ela disse se darás prenda até que o envies então ele disse que prenda é que te darei e ela disse teu selo e teu lenço e teu cajado que está em tua mão que ele lhe deu e entrou a ela e ela concebeu dele e ela levantou-se e foi-se e tirou seu véu de sobre si e vestiu os vestidos de sua viúveza e judá enviou o cabrito das cabras por mão de seu amigo o adulamita para tomar a prenda da mão da mulher porém não a achou e perguntou aos homens daquele lugar dizendo aonde está a solteira que estava no caminho junto às duas fontes e disseram aqui não esteve solteira e tornou-se a judá e disse não a achei e também disseram os homens daquele lugar aqui não esteve solteira então disse judá tome-o para si para que porventura não venhamos em desprezo eis que tenho enviado este cabrito mas tu não a achaste e aconteceu que quase três meses depois deram aviso a judá dizendo tamar tua nora tem fornicado e eis que está prengue da fornicação então disse judá tirai-a fora para que seja queimada e tirando-a fora ela enviou a dizer a seu sogro daquele varão cujas são estas coisas eu estou emprenhada e ela disse mais conhece ora cujo é este selo e estes lenços e este cajado e conheceu os judá e disse mais justa é que eu porquanto não a tenho dado a selar meu filho e nunca mais a conheceu e aconteceu ao tempo do parir eis que havia gêmeos em seu ventre e aconteceu que parindo ela que o um deu fora a mão e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio de grã dizendo este saiu primeiro mas aconteceu que tornando ele a recolher sua mão eis que saiu seu irmão e ela disse como tu tens rompido sobre ti é a rotura e chamarão seu nome péres depois saiu seu irmão em cuja mão estava o fio de grã e chamaram seu nome zerá capítulo 39 josé pois foi levado a egito e potifar eunuco de faraó capitão dos da guarda varão egípcio comprou-o da mão dos ismailitas que o haviam levado lá e jeová era com josé de maneira que foi varão prosperado e estava na casa de seu senhor egípcio vendo pois seu senhor que jeová era com ele e tudo o que fazia jeová prosperava em sua mão achou josé graça em seus olhos e servia-o e ele o pôs sobre sua casa e entregou em sua mão tudo o que tinha e aconteceu que desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha jeová abençoou a casa do egípcio por amor de josé e a benção de jeová foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo e deixou tudo o que tinha na mão de josé de maneira que sabia de nada com ele mais que do pão que comia e josé era formoso de parecer e formoso de vista e aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs seus olhos em josé e disse deita-te comigo porém ele o refusou e disse à mulher de seu senhor eis que meu senhor não sabe comigo do que há em casa e entregou em minha mão tudo o que tem ninguém há maior que eu nesta casa e nenhuma cousa me vedou senão a ti porque tu és sua mulher como pois eu faria este tamanho mal que pecaria contra deus e aconteceu que falando ela cada dia josé e ele lhe não dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela sucedeu a um certo dia que veio à casa para fazer seu serviço e não havia ninguém dos da casa ali em casa e ela lhe pegou de seu vestido dizendo deita-te comigo e ele deixou seu vestido na mão dela fugiu e saiu-se fora e aconteceu que vendo ela que deixara seu vestido em sua mão e fugira para fora chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo vede trouxe-nos ao varão hebreu para escarnecer de nós entrou a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz e aconteceu que ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava deixou seu vestido comigo e fugiu e saiu-se fora e ela pôs seu vestido perto de si até que seu senhor veio à sua casa então falou-lhe conforme as mesmas palavras dizendo veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim e aconteceu que levantando eu minha voz e gritando ele deixou seu vestido comigo e fugiu para fora e aconteceu que ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher que falava-lhe dizendo conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo sua ira se acendeu e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere no lugar onde os presos del rei estavam presos assim esteve ali na casa do cárcere porém Jeová era com José e estendeu sobre ele sua misericórdia e deu-lhe graça nos olhos do maioral da casa do cárcere e o maioral da casa do cárcere entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e ele fazia tudo o que se fazia ali e o maioral da casa do cárcere não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele porquanto Jeová era com ele e tudo o que fazia Jeová prosperava capítulo 40 e aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro del rei de Egito e o padeiro contra seu senhor contra é o rei de Egito de maneira que faraó indignou-se muito contra seus dous eulucos contra o maioral dos copeiros e contra o maioral dos padeiros e entregou-os em guarda na casa do capitão dos da guarda na casa do cárcere no lugar onde José estava preso e o capitão dos da guarda pôs a José com eles para que os servisse e estiveram muitos dias na prisão e ambos sonharam um sonho cada um seu sonho em uma noite cada um conforme a declaração de seu sonho o copeiro e o padeiro del rei de Egito que estavam presos na casa do cárcere e veio José a eles pela manhã e atentou para eles e eis que estavam turbados então perguntou aos eunucos de faraó que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor dizendo por que vossos rostos hoje estão tristes? e eles lhe disseram havemos sonhado um sonho e ninguém há que o declare e José disse-lhes não são de Deus as declarações? ora, contai-me-o então contou o maioral dos copeiros seu sonho a José e disse-lhe eis que em meu sonho havia uma vide diante de minha face e na vide eram três sarmentos e estava como brotando sua flor saía seus cachos madureciam em uvas e a copa de faraó estava em minha mão e eu tomava as uvas e as espremia na copa de faraó e dava a copa na mão de faraó então disse-lhe José esta é sua declaração os três sarmentos são três dias dentro de ainda três dias faraó levantará a tua cabeça e te fará tornar a teu estado e darás a copa de faraó em sua mão conforme o primeiro costume quando eras seu copeiro porém lembra-te de mim contigo quando houveres bem e rogo-te que faças comigo misericórdia e que faças menção de mim para com o faraó e faze-me sair desta casa porque de roubo fui roubado de terra dos hebreus e também aqui nada tenho feito porque me pusessem nesta cova vendo então o maioral dos padeiros que havia declarado bem disse a José eu também sonhava e eis que três cestos brancos estavam sobre minha cabeça e no cesto mais alto havia de todo o manjar de faraó da obra do padeiro e as aves o comiam do cesto de sobre minha cabeça então respondeu José e disse esta é sua declaração os três cestos são três dias dentro de ainda três dias faraó levantará tua cabeça sobre ti e te pendurará em um pão e as aves comerão tua carne de sobre ti e aconteceu ao terceiro dia o dia do nascimento de faraó que fez um convite a todos seus servos e levantou a cabeça do maioral dos copeiros e a cabeça do maioral dos padeiros no meio de seus servos e fez tornar ao maioral dos copeiros a seu ofício do copeiro e deu a copa na mão de faraó mas ao maioral dos padeiros enforcou como José lhes havia declarado porém o maioral dos copeiros não lembrou-se de José antes esqueceu-se dele fim dos capítulos 36 a 40 capítulos 41 a 45 de Gênesis da Bíblia Sagrada traduzida por João Ferreira de Almeida esta gravação LibriVox está em domínio público capítulo 41 e aconteceu que a cabo de dous anos inteiros faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio e eis que subiam do rio sete vacas formosas de vista e gordas de carne e pastavam no prado e eis que subiam do rio após elas outras sete vacas feias de vista e magras de carne e paravam-se junto às outras vacas à praia do rio e as vacas feias de vista e magras de carne comiam as sete vacas formosas de vista e gordas então acordou o faraó depois dormiu e sonhou outra vez e eis que de um colmo subiam sete espigas cheias e boas e eis que sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas e as espigas miúdas devoravam as sete espigas grossas e cheias então acordou o faraó e eis que era sonho e aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores de Egito e todos seus sábios e faraó contou-lhes seu sonho mas ninguém havia que os declarasse a faraó então falou o maioral dos copeiros a faraó dizendo de meus pecados me lembro hoje estando o faraó mui indignado contra seus servos e pondo-me em guarda na casa do capitão dos da guarda a mim e ao maioral dos padeiros então sonhamos um sonho uma mesma noite eu e ele cada um conforme a declaração de seu sonho sonhamos e ali estava conosco um manseu hebreu servo do capitão dos da guarda e contamos-lhes e declarou nos nossos sonhos a cada um os declarou conforme a seu sonho e como ele nos declarou assim mesmo foi feito a mim me fez tornar a meu estado e a ele fez enforcar então enviou o faraó e chamou a josé e o fizeram sair correndo da cova e tosquearam-no e mudaram seus vestidos e veio a faraó e o faraó disse a josé eu sonhei um sonho e ninguém há que o declare mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o declares e respondeu josé a faraó dizendo sem mim é isso Deus anunciará a paz a faraó então disse o faraó a josé eis que em meu sonho estava em pé a praia do rio e eis que subiam do rio sete vacas gordas de carne e formosas de vista e pastavam no prado e eis que outras sete vacas subiam após estas magras e muito feias de vista e fracas de carne não tenho visto outras semelhantes em fealdade em toda a terra de Egito e as vacas fracas e feias comiam as primeiras sete vacas gordas e entravam em suas entranhas mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas porque seu parecer era feio como no princípio então acordei depois tenho visto em meu sonho e eis que de um colmo subiam sete espigas cheias e boas e eis que sete espigas secas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas e as sete espigas miúdas devoravam as sete espigas boas e eu tenho dito aos adivinhadores mas ninguém ouve que me declarasse então disse José a faraó o sonho de faraó é um mesmo o que Deus há de fazer notificou a faraó as sete vacas formosas são sete anos as sete espigas formosas também são sete anos o sonho é um mesmo e as sete vacas magras e feias que subiam depois delas são sete anos e as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão sete anos de fome esta é a palavra que tenho dito a faraó o que Deus há de fazer mostrou a faraó e eis que sete anos que vem será grande fartura em toda a terra de Egito e depois deles levantar-se são sete anos de fome e toda aquela fartura será esquecida na terra de Egito e a fome consumirá a terra e a abundância na terra não será conhecida a causa daquela fome que haverá depois porquanto será gravíssima e que o sonho foi segundado duas vezes a faraó é porquanto esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa para fazê-la portanto faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra de Egito faça isso faraó e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra de Egito nos sete anos da fartura e a juntem toda a comida destes bons anos que vem e a montou em trigo debaixo da mão de faraó para mantimento nas cidades e o guardem assim será o mantimento para provimento da terra para os sete anos da fome que haverá na terra de Egito para que a terra não pereça de fome e esta palavra foi boa nos olhos de faraó e nos olhos de todos seus servos assim que disse faraó a seus servos acharíamos que um varão como este e que haja o espírito de Deus depois disse faraó a José pois que Deus te fez saber tudo isto ninguém há tão entendido e sábio como tu tu estarás sobre minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo somente neste trono eu serei maior que tu mas disse faraó a José veis aqui te tenho posto sobre toda a terra de Egito e tirou faraó seu anel de sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestidos de linho fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante de sua face ajoelhai assim o pôs sobre toda a terra de Egito e disse faraó a José eu sou o faraó porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra de Egito e chamou o faraó o nome de José Zafná Panea e deu-lhe por mulher a Asnat filha de Potiferã maioral de On e José saiu pela terra de Egito e José era de idade de trinta anos quando esteve diante da face de faraó rei de Egito e saiu José da face de faraó e passou por toda a terra de Egito e a terra produziu nos sete anos de fartura a mãos cheias e ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra de Egito e guardou o mantimento nas cidades pondo o mantimento do campo de cada cidade que estava ao redor dela no meio dela assim José ajuntou muitíssimo trigo como a areia do mar até que cessou-se de contar por quanto não havia número e nasceram a José dois filhos antes que viesse um ano de fome que lhe pariu Asnat filha de Potiferar maioral de On e chamou José o nome do primogênito Manassé porque disse Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai e o nome do segundo chamou Efraim porque disse Deus me fez crescer na terra de minha aflição então acabaram-se os sete anos de fartura que havia na terra de Egito começaram a vir os sete anos da fome como José tinha dito e havia fome em todas as terras mas em toda a terra de Egito havia pão e tendo toda a terra de Egito fome clamou o povo a Faraó por pão e Faraó disse a todos os egípcios e de José o que ele vos disser fazei havendo pois fome sobre toda a terra abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios porque a fome cresceu na terra de Egito e todas as terras vinham a Egito para comprar de José porquanto a fome havia crescido em todas as terras capítulo 42 vendo pois Jacó que havia trigo em Egito disse Jacó a seus filhos porque estáis olhando uns para os outros disse mais eis que tenho ouvido que há trigo em Egito descei para lá e comprai para nós dali para que vivamos e não morramos então desceram os dez irmãos de José para comprar trigo do Egito porém a Benjamim irmão de José não enviou Jacó com seus irmãos porque dizia para que lhe porventura não suceda algum desastre assim vieram os filhos de Israel a comprar entre os que vinham lá porque havia fome na terra de Canaã José pois era o regente daquela terra ele vendia a todo o povo da terra e os irmãos de José vieram e inclinaram-se a ele com a face na terra e vendo José seus irmãos conheceu-os mas ele se mostrou estranho para com eles e falou com eles ásperamente e disse-lhes donde vindes e eles disseram da terra de Canaã a comprar mantimento José pois conheceu seus irmãos mas eles não o conheceram então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes vós outros sois espias e sois vindos para olhar o descoberto da terra e eles e eles lhe disseram não senhor meu mas teus servos são vindos a comprar mantimento todos nós outros somos filhos de um varão homens de verdade somos nunca teus servos foram espias e ele lhes disse não antes viestes para olhar o descoberto da terra e eles disseram nós teus servos éramos doze irmãos filhos de um varão na terra de canaã e eis aqui o menor está com nosso pai hoje mas o um não está mais então lhes disse José isso é que vos tenho dito dizendo que sois espias nisto sereis provados pela vida de faraó se sair desde daqui senão quando vosso irmão menor vier aqui enviai um de vós outros que tome a vosso irmão mas vós outros ficais presos e vossas palavras serão provadas se há verdade convosco se não pela vida de faraó vós sois espias e os pôs juntos em guarda três dias e ao terceiro dia lhes disse José fazei isso e vivereis porque eu temo a Deus se sois homens de verdade um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão e vós outros ide levai trigo para a fome de vossa casa e trazei-me a vosso irmão menor e serão verificadas vossas palavras e não morrereis e eles fizeram assim então disseram um ao outro na verdade somos culpados acerca de nosso irmão pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava porém nós não ouvíamos por isso vem sobre nós esta angústia e Rubem respondeu lhes dizendo não eu dizia a voz dizendo não pequeis contra o moço mas não ouvisteis e vedes aqui seu sangue também é requerido e eles não sabiam que José os entendia porque havia intérprete entre eles e retirou se deles e chorou depois tornou a eles e falou lhes e tomou a simeão deles e o amarrou perante seus olhos e mandou José que enchessem seus sacos de trigo e que lhes restituíssem seu dinheiro a cada um em seu saco e lhes dessem comida para o caminho e fizeram lhes assim e carregaram seu trigo sobre seus asnos e partiram se dali e abrindo um deles seu saco para dar pasto a seu asno na venda viu seu dinheiro porque eis que estava na boca de seu saco e disse a seus irmãos meu dinheiro é tornado e ele também aqui em meu saco então lhes desfaleceu o coração e espantaram-se dizendo um ao outro que é isto que Deus nos tem feito e vieram a Jacó seu pai na terra de Canaã e contaram-lhe tudo que lhes sucedera dizendo aquele varão o senhor da terra falou com nós ásperamente e tratou a nós como espias da terra mas dissemos lhe somos homens de verdade nunca fomos espias éramos doze irmãos filhos de nosso pai um não mais aparece e o menor está hoje com nosso pai na terra de Canaã e aquele varão o senhor da terra nos disse nisto conhecerei que vós outros sois homens de verdade deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e partivos e trazei-me vosso irmão menor assim saberei que não sois espias senão homens de verdade então vos darei a vosso irmão e negociareis na terra e aconteceu que vazando eles seus sacos eis que cada um tinha o amarrado de seu dinheiro em seu saco e viram os amarrados de seu dinheiro eles e seu pai e temeram então jacó seu pai disse-lhes tendes-me desfilhado josé não aparece e simeão não aparece agora levareis a benjamim todas estas coisas são contra mim mas Rubem falou a seu pai dizendo mata dois de meus filhos se eu não tornar a trazê-lo a ti dá-o em minha mão porque tornarei a trazê-lo a ti porém ele disse não descerá meu filho convosco porquanto seu irmão é morto e ele ficou só se lhe sucedesse algum desastre no caminho que for des fareis descer minhas cãs com tristeza a capítulo e a fome era grave na terra e aconteceu que como acabaram de comer o mantimento que trouxeram de egito disse-lhes seu pai tornai comprai-nos um pouco de alimento mas judá respondeu-lhe dizendo protestando nos protestou aquele varão dizendo não vereis minha face se vosso irmão não é convosco se enviares conosco a nosso irmão desceremos e te compraremos alimento mas se não enviares não desceremos porquanto aquele varão nos disse não vereis minha face se vosso irmão não é convosco e disse Israel porque me fizeste tal mal notificando aquele varão que tinhas ainda outro irmão e eles disseram perguntando nos perguntou aquele varão por nós outros e por nossa parentela dizendo vive ainda vosso pai tendes mais um irmão e notificamos lho conforme as mesmas palavras podíamos nós saber que dissesse trazei vosso irmão então disse Judá a Israel seu pai envia o mansebo comigo e levantaremos nos e iremos para que vivamos e não morramos nem nós nem tu nem nossos filhos eu serei fiador por ele de minha mão o requererás se eu não trouxer a ti e o puser perante tua face pecante serei contra ti todos os dias se se nos não houver detido certamente já tornáramos duas vezes então disse-lhes Israel seu pai pois que assim é faze isso tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai aquele varão um presente um pouco de bálsamo e um pouco de mel especiarias e mirra pinhões e amêndoas e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado e o dinheiro que tornou na boca de vossos sacos tornai a levar em vossas mãos por ventura foi erro tomai também a vosso irmão e levantai vos e tornai a aquele varão e Deus todo poderoso de vós misericórdia perante a face daquele varão para que deixe ir convosco vosso outro irmão e a Benjamim e eu como privado de filhos sou privado e os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e Benjamim e levantaram-se e desceram a Egito e apresentaram-se diante da face de José vendo pois José com eles a Benjamim disse ao que estava sobre sua casa leva estes varões à casa e degola animais e aparelha porque estes varões comerão comigo ao meio-dia e o varão fez como José dissera e o varão levou aqueles varões à casa de José então temeram aqueles varões porquanto foram levados à casa de José e diziam por causa do dinheiro que dantes foi tornado em nossos sacos fomos levados aqui para se revolver sobre nós e sobrevir nos para que tome a nós por servos e a nossos asnos por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram ai senhor mil certamente descemos dantes a comprar mantimento aconteceu pois que chegando nos à venda e abrindo nossos sacos eis que o dinheiro de cada varão estava na boca de seu saco nosso dinheiro por seu peso e tornamos a trazê-lo em nossas mãos também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro em nossos sacos e ele disse paz seja a vós outros não temais vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro em vossos sacos vosso dinheiro veio a mim e levou a Simeão a eles fora depois levou o varão aqueles varões à casa de José e deu -lhes água e lavaram seus pés também deu pasto a seus asnos e fizeram prestes o presente até que José vinha ao meio-dia porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão vindo pois José à casa trouxeram lhe em casa o presente que estava em sua mão e inclinaram se a ele à terra e ele lhes perguntou como estavam e disse vosso pai o velho de quem dissestes está bem vive ainda e eles disseram bem está teu servo nosso pai ainda vive e abaixaram a cabeça e inclinaram-se e ele levantou seus olhos e viu a benjamim seu irmão filho de sua mãe e disse este é vosso irmão menor de quem me dissestes depois ele disse Deus te faça misericórdia meu filho e José apressou porque suas entranhas moveram-se para com seu irmão e buscou lugar para chorar e entrou na câmara e chorou ali depois lavou seu rosto e saiu e forçou-se e disse pão de pão e puseram-lhe a parte e a eles a parte e aos egípcios que comiam com ele a parte porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus porquanto é abominação para os egípcios e assentaram-se diante de sua face o primogênito segundo sua primogenitura e o menor segundo sua minoria do que os varões maravilhavam-se entre si e apresentou-lhes das iguarias que estavam diante dele mas o quinhão de benjamim era cinco vezes maior que os quinhões deles todos e beberam bebendo fartura capítulo 44 e mandou ao que estava sobre sua casa dizendo enche os sacos destes varões de mantimento quanto puderem levar e ponha o dinheiro de cada varão na boca de seu saco e minha copa a copa de prata porás na boca do saco do menor com o dinheiro de seu trigo e fez conforme a palavra de José que tinha dito vinda à luz da manhã despediram-se estes varões eles e seus asnos saindo eles da cidade e não se havendo ainda alongado disse José ao que estava sobre sua casa levanta levanta e persegue aqueles varões e alcançando os dirás lhes por que pagastes mal por bem não é esta de que bebe meu senhor em que ele adivinhando adivinha fizestes mal no que fizestes e alcançou os e falou lhes as mesmas palavras e eles disseram lhe por que meu senhor fala tais palavras longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa eis que o dinheiro que temos achado nas bocas de nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã como pois furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro aquele em quem de teus servos for achada morra e ainda nós seremos escravos de meu senhor e ele disse ora seja também assim conforme a vossas palavras aquele em quem se achar seja meu escravo porém vós outros sereis sem culpa e eles apressaram e cada um fez descender seu saco na terra cada um abriu seu saco e buscou começando do maior e acabando no menor e achou-se a copa no saco de benjamim então rasgaram seus vestidos e carregou cada um seu asno e tornaram a cidade e veio Judá com seus irmãos a mesmo ainda estava ali e prostraram se diante de sua face na terra e disse-lhe José que obra é esta que fizestes não sabeis vós outros que tal homem como eu adivinhando sabe adivinhar então disse Judá que diremos a meu senhor que falaremos e como nos justificaremos achou Deus a injustiça de teus servos eis que somos escravos de meu senhor assim nós como aquele em cuja mão foi achada a copa mas ele disse nunca eu tal faça o varão em cuja mão a copa foi achada aquele será meu servo porém porém vós outros subia em paz a vosso pai então judá se chegou a ele e disse ai senhor meu deixa ora teu servo falar uma palavra antes ouvidos de meu senhor e não se encenda tua ira contra teu servo pois tu és como o faraó meu senhor perguntou a seus servos dizendo tem de vós pai ou irmão e dissemos a meu senhor temos um pai velho e um mancebo de sua velhice o menor cujo irmão é morto e ele ficou só de sua mãe e seu pai o ama então tu disseste a teus servos trazei mo a mim e eu pôrei meu olho nele nós dissemos a meu senhor aquele mancebo não poderá deixar a seu pai se deixar a seu pai morrerá então tu disseste a teus servos se vosso irmão menor não descender convosco nunca mais vereis minha face e aconteceu que subindo nós a teu servo meu pai e contando lhe as palavras de meu senhor e nosso pai dissesse tornai comprai-nos um pouco de mantimento nós outros dissemos não poderemos descender se nosso irmão menor for conosco descenderemos pois não poderemos ver a face daquele varão se este nosso irmão menor não estiver conosco então disse-nos teu servo meu pai vós outros sabeis que minha mulher me pariu dous e um saiu de mim e eu disse certamente despedaçando foi despedaçado e eu não tenho visto até agora se agora também tirardes a este de minha face e lhe acontecesse algum desastre farias descer minhas cãs com dor à cova agora pois vindo eu a teu servo meu pai e o mancebo não for conosco pois sua alma está atada com a alma dele acontecerá que vendo ele que o mancebo ali não está morrerá e teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com tristeza à cova porque teu servo se deu por fiador por este mancebo para com meu pai dizendo se não te torná-lo eu serei culpado a meu pai todos os dias agora pois fique teu servo por este mancebo por escravo de meu senhor porém o mancebo suba com seus irmãos porque como eu subirei a meu pai se o mancebo não for comigo para que não veja o mal que sobrevirá a meu pai capítulo xv então josé se não podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou fazei sair de mim a todo o varão e ninguém ficou com ele quando josé se deu a conhecer a seus irmãos e levantou sua voz e levantou sua voz com choro de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de faraó o ouvia e disse josé a seus irmãos eu sou josé vive ainda meu pai e seus irmãos lhe não puderam responder porque estavam atônitos diante de sua face e disse josé a seus irmãos ora chegai-vos a mim e chegaram-se então ele disse eu sou josé vosso irmão a quem vendesteis para egito agora pois não vos entristeçais nem vos indigneis em vossos olhos por me haver desvendido para cá porque para a conservação da vida deus me enviou diante de vossa face porque já dois anos houve de fome no meio da terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega pelo que deus me enviou diante de vossa face para que ficasseis por resto na terra e para guardar-vos em vida por uma grande livração assim que vós não me enviasteis para cá senão deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda sua casa e por regente em toda a terra de egito apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe assim tem dito teu filho josé deus me tem posto por senhor em toda a terra de egito descende a mim e não te detenhas e habitarás na terra de gozem e estarás perto de mim tu e teus filhos e os filhos de teus filhos e tuas ovelhas e tuas vacas e tudo o que tens e ali te sustentarei porque ainda serão cinco anos de fome para que não empobreças tu e tua casa e tudo o que tens e eis que vossos olhos o veem e os olhos de meu irmão benjamin que vos fala a minha boca e denunciai a meu pai toda a minha glória em egito e tudo o que tens visto que apressai-vos a fazer descender a meu pai para cá e lançou seu pescoço de benjamin seu irmão e chorou e benjamin chorou também a seu pescoço e beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles e depois seus irmãos falaram com ele como esta fama foi ouvida na casa de faraó que se disse os irmãos de josé são vindos pareceu o bem em olhos de faraó em olhos de seus servos e disse faraó a josé dize a teus irmãos fazei isto carregai vossas bestas e parti-vos tornai a terra de canaã e tornai a vosso pai e a vossas famílias e vinde a mim e eu vos darei o melhor da terra de egito e comereis a gordura da terra tu pois manda fazei isto tomai-vos da terra de egito carros para vossos meninos e para vosso pai e vinde e vosso olho não poupe as vossas alfaias porque o melhor de toda a terra de egito será vosso e os filhos de israel fizeram assim e josé deu-lhes carros conforme ao mandado de faraó também deu-lhes mantimento para o caminho a todos lhes deu a cada um mudanças de vestidos mas a benjamin deu trezentas moedas de prata e cinco mudanças de vestidos e a seu pai enviou semelhantemente dez asnos carregados do melhor de egito e dez asnas carregadas de trigo e pão e comida por seu pai para o caminho e despediu seus irmãos e partiram-se e disse-lhes não contendais pelo caminho e subiram de egito e vieram à terra de canaã a jacó seu pai então lhe denunciaram dizendo josé ainda vive e ele também é regente em toda a terra de egito e seu coração desmaiou-se porque não os cria porém havendo eles falado lhe todas as palavras de josé que ele lhes falara e vendo ele os carros que josé enviara para levá-lo reviveu o espírito de jacó seu pai e disse israel basta ainda vive meu filho josé eu irei e o verei antes que morra capítulo de gênesis da bíblia sagrada traduzida por joão ferreira de almeida esta gravação libri vox está em domínio público capítulo 46 e partiu-se israel com tudo quanto tinha e veio a berceba e sacrificou sacrifícios ao deus de seu pai isaac e falou deus a israel em visões de noite e disse jacó jacó e ele disse eis-me aqui e disse eu sou o deus o deus de teu pai não temas de descender a egito porque eu te porei ali em gente grande e descenderei contigo a egito e te farei tornar a subir subindo juntamente e josé porá sua mão sobre teus olhos então levantou-se jacó de berceba e os filhos de israel levaram a seu pai jacó e a seus meninos e as suas mulheres nos carros que faraó enviara para o levar e tomaram seu gado e sua fazenda que tinham adquirido na terra de canaã e vieram a egito jacó e toda sua semente com ele seus filhos e os filhos de seus filhos com ele suas filhos e as filhas de seus filhos e toda sua semente levou consigo a egito e estes são os nomes dos filhos de israel que vieram a egito jacó e seus filhos o primogênito de jacó rubem e os filhos de rubem hanok e palu e ezrom e carmi e os filhos de simeão gemoel e jamim e oad e jaquim e zoar e saum o filho da mulher cananeia e os filhos de levi gerson querat e merari e os filhos de judá er e onan e cela e péres e será porém er e onan morreram na terra de canaã e os filhos de péres foram ezrom e amum e os filhos de isascar tola e pua e jó e simrom e os filhos de zebulom seréd e elom e jaleo estes são os filhos de leia que pariu a jacó em padan aram com dina sua filha todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram trinta e três e os filhos de gade zifion e chagi chuni e ezbom eri e arodi areli e os filhos de azer imna e isva e isvi e beria e será a irmã deles e os filhos de beria eber e malquiel estes são os filhos de zilpa que labão dera a sua filha leia e pariu a jacó estas dezesseis almas os filhos de raquel mulher de jacó josé e benjamim e nasceram a josé na terra de egito manassé e efraim que lhe pariu as nat filha de potiferá maioral de on e os filhos de benjamim bela bequer e asbel gera e naamã equi e rosh mupim e upim e ard estes são os filhos de raquel que nasceram a jacó por todos catorze almas estes são os filhos de bilha que labão dera a sua filha raquel e pariu estes a jacó por todos sete almas todas as almas que vieram com jacó a egito que saíram de sua coxa sem as mulheres dos filhos de jacó todas foram sessenta e seis almas e os filhos de josé que lhe nasceram em egito eram duas almas todas as almas da casa de jacó que vieram a egito foram setenta enviou a judá diante de sua face a josé para o encaminhar a gozém e chegaram à terra de gozém então josé fez prestes seu carro e subiu ao encontro de israel seu pai a gozém e mostrando-se ele lançou-se a seu pescoço e chorou sobre seu pescoço longo tempo e israel disse a josé morra eu agora pois já tenho visto teu rosto que ainda vives depois disse josé aos seus irmãos e à casa de seu pai eu subirei e denunciarei a faraó e lhe direi meus irmãos e à casa de meu pai que estavam na terra de canaã vieram a mim e os varões são pastores de ovelhas porque são homens de gado e trouxeram consigo suas ovelhas e suas vacas e tudo o que têm quando pois acontecer que faraó vos chamar e disser que é vosso negócio então direis teus servos foram homens de gado desde nossa mocidade até agora assim nós como nossos pais para que possais habitar na terra de gozém porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios capítulo 47 então veio josé e denunciou a faraó e disse meu pai e meus irmãos e suas ovelhas e suas vacas com tudo o que têm são vindos da terra de canaã e eis que estão na terra de gozém e tomou uma parte de seus irmãos a saber cinco varões e os pois diante de faraó então disse faraó a seus irmãos que são vossos negócios e eles disseram a faraó teus servos são pastores de ovelhas assim nós como nossos pais disseram mais a faraó viremos para peregrinar nesta terra porque não há pasto para as ovelhas de teus servos porquanto a fome é grave na terra de canaã agora pois rogamos-te que teus servos habitem na terra de gozém então falou o faraó a josé dizendo teu pai e teus irmãos vieram a ti a terra de egito está diante de tua face no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos habitem na terra de gozém e se sabes que entre eles são homens valentes os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho e josé também trouxe a jacó seu pai e o pois diante de faraó e jacó abençoou a faraó disse a jacó quantos são os dias dos anos de tua vida e jacó disse a faraó os dias dos anos de minhas peregrinações são cento e trinta anos poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida e não chegarão aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias de suas peregrinações e jacó abençoou a faraó e saiu de diante da face de faraó e josé fez habitar a seu pai e a seus irmãos e deu-lhes possessão na terra de egito no melhor da terra na terra de ramessés como faraó mandara e josé sustentava a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai de pão até a boca dos meninos e não havia pão em toda a terra porque a fome era muito grave de maneira que a terra de egito e a terra de canaã desfaleciam a causa da fome então josé recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do egito e na terra de canaã pelo trigo que compravam e josé trouxe o dinheiro à casa de faraó acabando-se pois o dinheiro da terra de egito e da terra de canaã vieram todos os egípcios a josé dizendo dá-nos pão porque pois morreremos em tua presença por quanto o dinheiro falta e josé disse dai vosso gado e eu vos darei por vosso gado se falta o dinheiro então trouxeram seu gado a josé e josé deu-lhes pão por cavalos e pelo gado das ovelhas e pelo gado das vacas e por asnos e os sustentava de pão aquele ano por todo o seu gado e acabado aquele ano vieram a ele ao segundo ano e disseram-lhe não encobriremos diante de meu senhor que o dinheiro é acabado e meu senhor possui os animais e nenhuma outra coisa ficou diante da face de meu senhor senão nosso corpo e nossa terra porque morreremos diante de teus olhos assim nós como nossa terra compra a nós e a nossa terra por pão e nós e nossa terra seremos servos de faraó e dá semente para que vivamos e não morramos e a terra não se assole assim josé comprou toda a terra de egito para faraó porque os egípcios venderam cada um seu campo porquanto a fome prevaleceu sobre eles e a terra ficou por de faraó e quanto ao povo fê-lo passar as cidades desde um cabo dos termos de egito até seu outro cabo somente a terra dos sacerdotes não comprou porquanto os sacerdotes tinham porção de faraó e eles comiam sua porção que faraó lhes tinha dado por isso não venderam sua terra então disse josé ao povo eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para faraó veja aí tendes sementes para vós para que semeéis a terra porém será que das colheitas dareis o quinto a faraó e as quatro partes serão vossas para a semente do campo e para vosso mantimento e dos que estão em vossas casas e para que comam vossos meninos e disseram a vida nos tens dado achemos graça em olhos de meu senhor e seremos servos de faraó josé pois pois isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra de egito que faraó achasse o quinto salvo que só a terra dos sacerdotes não ficou por de faraó assim habitou israel na terra de egito na terra de gozem e nela tomaram possessão e frutificaram-se e multiplicaram-se muito e jacó viveu na terra de egito dezessete anos assim que os dias de jacó os anos de sua vida foram cento e quarenta e sete anos chegando-se pois os dias de israel para morrer chamou a josé seu filho e disse-lhe se agora tenho achado graça em teus olhos rogo-te que ponhas tua mão debaixo de minha coxa e faças comigo beneficência e verdade rogo-te que me não enterres em egito mas que eu deite com meus pais por isso me levarás de egito e me sepultarás na sepultura deles e ele disse farei conforme a tua palavra e ele disse jura-me e jurou-lhe e israel se inclinou à cabeceira da cama capítulo quarenta e oito aconteceu pois depois destas coisas que disseram a josé eis que teu pai está enfermo então tomou consigo seus dois filhos manassé e efraim e denunciaram a jacó e disseram eis que josé teu filho vem a ti e esforçou-se israel e assentou-se sobre a cama depois disse jacó a josé o deus todo poderoso me apareceu em luz na terra de canaã e me abençoou e me disse eis que te farei frutificar e multiplicar e te porei por multidão de povos e darei esta terra a tua semente depois de ti em possessão perpétua agora pois teus dois filhos que te nasceram na terra de egito antes que eu viesse a ti em egito são meus efraim e manassé serão meus como rubem e simeão mas tua geração que gerarás depois deles será tua segundo o nome de seus irmãos serão chamados em sua herança vindo pois eu de padã me morreu raquel em terra de canaã no caminho como ainda era um espaço pequeno de terra para vir a efrata e eu a sepultei ali no caminho de efrata que é betlehém e israel viu os filhos de josé e disse cujos são estes e josé disse a seu pai eles são meus filhos que deus me tem dado aqui e ele disse ora traze os a mim para que os abençoe porém os olhos de israel eram agravados da velhice já não podia ver e os fez chegar a ele e beijou-os e abraçou-os e israel disse a josé eu não cuidei ver teu rosto e eis que deus também me fez ver tua semente então josé os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante de sua face e tomou josé os ambos a efraim em sua mão direita à esquerda de israel e a manassé em sua mão esquerda à direita de israel e os fez chegar a ele mas israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de efraim ainda que era o menor e sua esquerda sobre a cabeça de manassé dirigindo suas mãos prudentemente porque manassé era o primogênito me abençoou a josé e disse o deus em cuja presença andaram meus pais abraão e isaque o deus que me sustentou desde que eu sou até este dia o anjo que me livrou de todo mal abençoe a estes rapazes e meu nome seja chamado neles e o nome de meus pais abraão e isaque e sejam como peixes em multidão no meio da terra vendo pois josé que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de efraim foi mal em seus olhos e tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de efraim a cabeça de manassé e josé disse a seu pai não assim meu pai porque este é o primogênito põe tua mão direita sobre sua cabeça mas seu pai o recusou e disse eu o sei filho meu eu o sei também ele será em povo e também ele será grande mas contudo seu irmão menor será mais grande que ele e sua semente será a plenidão das gentes assim os benzeu aquele dia dizendo em ti abençoará israel dizendo deus te ponha como efraim e como manassé e pois a efraim diante de manassé depois disse israel a josé eis que eu morro mas deus será com vós outros e vos fará tornar a terra de vossos pais e eu te tenho dado a ti um pedaço da terra sobre teus irmãos que tomei com minha espada e com meu arco da mão dos amoreus capítulo 49 depois chamou jacó seus filhos e disse ajuntai vos e denunciar vos ei o que vos há de acontecer nos dias seguintes ajuntai vos e ouvi filhos de jacó e ouvi a israel vosso pai rubem tu és meu primogênito minha força e o princípio de meu vigor o mais excelente em alteza e o mais excelente em potência corrente como as águas não serás o mais excelente porquanto subiste ao leito de teu pai então o contaminaste subiu a minha cama simeão e levi são irmãos suas ações são instrumentos de violência em seu secreto conselho não entre minha alma nem minha glória se ajunte com sua congregação porquanto em seu furor mataram ao varão e em sua teima arrebataram ao boi maldito seja seu furor pois é forte e sua ira pois é dura eu os dividirei entre jacó e os espargirei entre israel judá tu és te louvarão teus irmãos tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos os filhos de teu pai se inclinarão a ti judá é leãozinho da presa subiste filho meu encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho quem o acordará o cetro não se arredará de judá nem o legislador dentre seus pés até que venha siló e a ele obedecerão os povos ele amarra seu asninho avide e o filho de sua asna a cepa mais excelente ele lava seu vestido no vinho e sua capa em sangue de uvas ele é vermelho de olhos pelo vinho e branco de dentes pelo leite zebulon habitará ao porto dos mares e ao porto dos navios e seu termo será para sidon isascar é asno de fortes ossos deitado entre dois fardos vendo ele que o descanso era bom e que a terra era deleitosa abaixou seu ombro para acarretar e serviu sob tributo dan julgará seu povo como um dos tribos de israel dan será serpente junto ao caminho uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e a seu cavaleiro faz cair por detrás espero tua salvação jeová quanto a gade uma tropa o acometerá mas ele a acometerá por derradeiro de azer seu pão será gordo e ele dará delícias reais naftali é serva solta que dá palavras formosas josé é ramo frutuoso ramo frutuoso à fonte cada qual dos ramos corre sobre o muro os frecheiros lhe deram amargura e o frecharam e aborreceram porém seu arco ficou em sua tesidão e os braços de suas mãos se esforçaram pelas mãos do valente de jacó onde ele é um pastor uma pedra de israel do deus de teu pai o qual te ajudará e do todo poderoso o qual te abençoará com bênçãos do céu de riba com bênçãos do abismo que está abaixo com bênçãos das mamas e da madre as bênçãos de teu pai sobrepujam as bênçãos de meus pais até o cabo dos outeiros eternos elas estarão sobre a cabeça de josé e sobre a moleira da cabeça do separado de seus irmãos benjamin como o lobo despedaçará pela manhã comerá presa e à tarde repartirá despojo todos estes tribos de israel são doze isso é o que falou-lhes seu pai quando os abençoou a cada um deles abençoou segundo sua bênção depois mandou-lhes e disse-lhes eu me congrego a meu povo sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de efron o retel na cova que está no campo de macpela que está em fronte de mamre na terra de canaã a qual abraão comprou com aquele campo de efron o eteu por herança de sepultura ali sepultaram a abraão e a sara sua mulher ali sepultaram a isaac e a rebeca sua mulher e ali eu sepultei a leia o campo e a cova que está nele foi comprado dos filhos de ret acabando pois jacó de dar mandamentos a seus filhos encolheu seus pés na cama e expirou e foi congregado a seus povos capítulo 50 então josé se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou e josé mandou a seus servos os médicos que embalsamassem a seu pai e os médicos embalsamaram a israel e cumpriram se lhe quarenta dias porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam e os egípcios os choraram setenta dias passados pois os dias de seu choro falou josé a casa de faraó dizendo se agora tenho achado graça em vossos olhos rogo vos que faleis em ouvidos de faraó dizendo meu pai me fez jurar dizendo eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de canaã ali me sepultarás agora pois te peço que eu suba para que sepulte meu pai então me tornarei e faraó disse sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar e josé subiu para sepultar seu pai e subiram com ele todos os servos de faraó os anciãos de sua casa e todos os anciãos da terra de egito como também toda a casa de josé e seus irmãos e a casa de seu pai somente deixaram na terra de gozem seus meninos e suas ovelhas e suas vacas e subiram também com ele assim carros como gente de cavalo e foi um esquadrão mui grave chegando eles pois à eira do espinhal que está além do jordão fizeram ali um pranto grande e mui grave e fez a seu pai um pranto por sete dias e vendo os moradores da terra os cananeus ao pranto na eira do espinhal disseram este é pranto grande dos egípcios por isso chamou-se seu nome abel misraim que está além do jordão e fizeram-lhe seus filhos assim como ele lhes mandara pois seus filhos o levaram à terra de canaã e o sepultaram na cova do campo de macpela que abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura de efron o eteu em fronte de mamre depois tornou-se josé para egito ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai depois de haver sepultado a seu pai vendo então os irmãos de josé que seu pai já era morto disseram por ventura nos aborrecerá josé e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos portanto enviaram a josé dizendo teu pai mandou antes de sua morte dizendo assim direis a josé ora rogo-te que perdoes a transgressão de teus irmãos e seu pecado que te renderam mal agora pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do deus de teu pai e josé chorou quando eles lhe falavam depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram eis nós aqui por teus servos e josé lhes disse não temais porque estou eu em lugar de deus vós outros bem pensastes mal contra mim porém deus pensou aquilo para bem para que ele faça como isso está neste dia para conservar em vida um povo grande agora pois não temais eu sustentarei a vós e a vossos meninos assim os consolou e falou segundo o coração deles josé pois habitou em egito ele e a casa de seu pai e viveu josé cento e dez anos e viu josé de efraim filhos da terceira geração também os filhos de maquir filho de manassé nasceram sobre os joelhos de josé e disse josé a seus irmãos eu morro mas deus visitando vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a abraão a isaac e a jacó e josé fez jurar os filhos de israel dizendo visitando vos visitará deus assim que fareis transportar meus ossos daqui e morreu josé de idade de cento e dez anos e o embalsamaram e o puseram em uma arca em egito fim dos capítulos 46 a 50 fim de gênesis da bíblia sagrada traduzida por joão ferreira de almeida fim de gênesis da bíblia sagrada traduzida por joão ferreira de almeida e aí e aí e aí